E aí, meu povo, deu tudo certinho. Já estamos aqui na expectativa de proporcionar a vocês mais um bem-estar, né, Val? Fazendo uma pintura aqui, que até agora nem desenhei ainda, porque eu quero desenhar aqui. Essa aqui eu quero desenhar aqui pra vocês. Tá aparecendo tudo certinho aí, né, Val? Tá, boa noite, meus amores. Eu estou aqui também. E eu não posso ligar aqui, vai dar um tranquinho, mas não vai mudar nada não, viu? Tranquilo, professora. A gente pensa que lembrou de tudo, ainda sem calcar uma coisinha, uma coisinha filta ali. Só pra mim poder ver eu lá. Olha lá. Então, gente, ó. Nós imprimimos aqui várias cachoeiras, mas eu não vou copiar. É só pra dar inspiração na gente. Mas antes, eu quero dar a vocês uma boa noite. Dizia a vocês que a felicidade que a gente sente em estar aqui é grande. E eu vou fechar a janela porque... Abafar o som lá na rua, né? É verdade. Precisa aguentar o calor. Calor. Hã? Calor. Então, a gente, a gente, a gente, a gente sente muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Então, eu vou, vou já mencionar a vocês aqui, que eu vou desenhar aqui ao vivo pra vocês. e não sei ainda nem o que que eu vou fazer, porque nós vamos criar aqui agora. Acho que tem que travar o foco. Ah, é. Travar o foco. O que você sabe ali já? Sabe chamar agora que vai ser assim. É a mesma coisa. Você só dá uma... Minibilizado em tudo. Tá atrasado? Tá atrasado aí, ó. Tá atrasado? Não apareceu. Não? Então, a gente tá vendo pra... A voz apareceu. É. Não, mas eu vou... Eu vou pôr lá o chat pra você lá na outra janela. Né? Uhum. Deixa eu ler os comentários. A gente vê o chat na outra janela. A gente vai lá. A gente coloca... Passa. Passa. O chat. Veja dentro. Uhum. E aqui, quando você quiser mudar pra outra câmera, aqui é a câmera secundária. Você dá um clique aqui, ó. Tá? Tá. Daí muda pra que ela vá. Perfeito. Esse é um. No final. Esse é um. Tá. Uhum. Então, meus amigos. É isso aí. Então, lembrando a vocês que a live é assim, né? É ao vivo. Então, ó. Tem barulho de caminhão. Entrando no estacionário do hotel. Tem conversa afiada. Tem risada. Tem tontícia. Tem... Tem... O que mais? Tem lorota. Tem erro. Tem gaguejada. Tem esquecimento. Tem bola lá fora. Então, vocês sabem disso já. Já estão sabendo. Então, vocês perdoam aí se sair alguma coisa aí meio que não deveria. E também... Porque tem gente. Eu falo isso, gente. Tem gente que às vezes vai assistindo uma expectativa e chega na hora e é outra. Então, aqui não. Aqui eu quero que a pessoa já saiba o que vai acontecer. Aí, ele não pode ficar bravo. Como é que vai ficar bravo o seu vizinho? Então, é isso. Nós vamos bolar uma cachoeira aqui. Que eu não sei ainda qual, como. Eu queria fazer o desenho aqui pra vocês ouvirem. Pra vocês verem como que a gente cria o desenho. Acho que tem que puxar a tela um pouquinho, Nilma. Pra que tá? Acho que tá no último pouquinho, tá? Vai um pouquinho. Vai? Uhum. Tá bom. Agora sim. Tá. Então, a gente cria o desenho. A gente olha, é claro. A gente olha assim umas referências assim. Mas, na verdade, a gente faz do jeito da gente, né? Então, nós vamos criar aqui. Vamos lá. Criar. Vergonha na casa. Quer dizer, o desenho. Vamos. Quarenta que não quis trocar. Então, vamos lá. O que que nós fazemos aqui? Uma cachoeira, obviamente. A cachoeira vai ser o foco. Vai ser o centro da atenção. Então, ela tem que ficar aqui. Então, eu vou fazer aqui uns estudos. Por isso que eu queria fazer ao vivo. Porque eu quero fazer pra vocês. Como é que a gente cria as coisas. Mostrar pra vocês como é que a gente cria. A gente cria as coisas assim. Não diretamente na tela. Porque lá, depois a gente pode rebocar muito. Então, a gente vai fazer um pé no papel. Eu vou fazer um... Eu acho que eu quero uma cachoeira e tal. Então, eu vou fazer aqui uma cachoeira. Bem leve. Risca bem assim. Suave com lápis. Porque... Pode ser que ainda... Vocês mudem de ideia e tal, né? Então, eu vou fazer aqui uma cachoeira. Alta. Um rio aqui. Vamos fazer umas pedras aqui. Aqui. Só que, olha. Para você ver. Aqui, eu já vai ter barranco, mato. Então, não vai aparecer céu. Ou a gente... Aí, a gente já fica assim. Será que eu quero céu? Será que eu não quero? Então, como é que a gente fazer? Então, nós vamos mais para baixo aqui, ó. Por isso que a gente tem que riscar levezinho. Eu não estou riscando tão levezinho aqui. Para vocês poderem ver. É aí, né? Mas vocês riscam assim, ó. Bem suavezinho assim. Vamos bolando. Vamos bolando. Ó. Cachoeira caindo aqui e tal. Daí, eu posso fazer ela aqui. Tal. Ela cai. Ela pede. Bate na pedra. Espirra. Bate lá. Espirra. Pra cá. Tem uma pedrona aqui. Ela vai vazar um pouco pra cá. Vamos bolar aqui. Tá. Bate aqui. De novo. Espirra. Ou vem direto. Não sei. E aqui vai ser onde a cachoeira vai cair. Tá. Então, nós já temos aqui a cachoeira. Agora, eu vou reforçar. Porque a cachoeira ficou no lugar que eu aprovei. Então, eu vou reforçar. Vou reforçar aqui a ideia. Fazer umas pedras aqui e tal. Umas pedronas mesmo. Aqui uma pedra também, ó. A cachoeira caindo. Lá dentro. Espirrando. Então, eu já tenho aqui a cachoeira que é o centro da tensão. E tem aqui o reflexo dela. Que provavelmente, geralmente, faz um lago onde cai a cachoeira, né? Não é sempre, mas essa é a lógica. Ela vai espirrar umas aguinhas aqui e tal. Fazer um negócio branquinho aqui. Aí, vamos fazer umas pedras dentro da água, obviamente. Aí, é uma questão de lógica, né? A gente sabe que berço de rio tem pedra. Então, vamos fazer umas pedras. Vamos fazer aqui, ó. Já estamos bolando. Já temos aqui um conteúdo, já. Vamos fazer aqui um... Ou, né? Faz um mato, ou um barranco, ou pedra. Acho que pedra. Vamos fazer umas pedronas aqui, grandonas, bonitas. Mas não vamos fazer gente de cima, não. Vamos fazer aqui umas vegetações agora, como se fosse uma floresta virgem. Tá. Aí, aqui, nós fazemos aqui umas pedras, uns penhascos aqui, cheio de mato. Aqui, cheio de... Aqueles matos de... Depois nós vamos olhar aqui, algum tipo de mato que dá na beira de cachoeira. Ó, é aqueles matos que grudam na pedra. Ó, a gente vai ter uns exemplos aqui. Não vou desenhar a mulher pelada, não. Se alguém está na expectativa aí, pode desistir. E... Então, ó. Vamos criar aqui. Já temos aqui a cachoeira, um barranco, um lado aqui. É aqui, evidentemente, aqui é uma floresta, né? A cachoeira está dando uma floresta, ó. Então, nós vamos fazer aqui um... Aqui também, uns penhascos aqui, um barranco e tal. Umas vegetações aqui. Então, vamos fazer aqui um... Uma margem aqui, assim, um boleto assim e tal. É uma questão de lógica. É só posicionar a cachoeira que o resto fica simples. Aí vamos fazer o que aqui? Ó, eu já estou tão certo do que nós vamos fazer, que não precisa nem fazer mais o esboço aqui. Nós vamos para a tela. Então, vou pôr aqui do ladinho aqui, para eu olhar mais ou menos como é que é. O que eu vou fazer? Estou quietinha para o Zé explicar. É mesmo? Você não deu boa noite para o povo? Eu dei, sim. Eu dei para todo mundo, mas... Quer dizer, eu dei para todo mundo junto. Aí quando ele terminar ali, eu vou continuar aqui e escondendo. Então, vamos lá. Como eu vou fazer uma cachoeira, então eu vou riscar mais ou menos com o pincel aqui. Vou fazer uma pedra aqui e tal. Eu vou fazer mais baixa um pouco do que lá. Como eu estava fazendo. Vou fazer uma cachoeira mais baixa um pouco. Aqui que vaza um pouquinho de água. Aqui é a vara. Ó, tem uma pedra que nós vamos fazer aqui. Ela vai bater na pedra e vai espirrar. Ó, vai fazer assim. Ó, eu fico inventando. Fico complicando. É aquela história... Mas o Zé não tem juízo, né? Não tem juízo. Esquece que está ao vivo e fica inventando. Aquela história dos capetinhos que a Val não gosta que fala, né? Mas não é capetinha. Vamos falar capetinha. Vamos falar sacisadinha, então. Né, Val? O sacisadinha. Sacisadinha fica atento. Fica ali. Está lá na orelha. Vai, Zé. Vai. É facinho. E o Zé vai. O Zé é tonto. Mas, no fim, os anjinhos chegam. E é sempre da vitória para eles. Sofre de ação, os anjinhos. Dá até dó. Ó. Mas, no fim, dá tudo certo. Ó. Então, aqui, né? Vamos fazer uma pedra. Uma pedrona. Vamos fazer uma cachoeira não tão alta assim. Para poder aparecer mais conteúdo, né? Tipo assim, né? Vamos refletir essa água. Tudo tremulando. Porque ela está batendo. Ela está mexendo ali com a água, né? Com o movimento. Ó. Vamos fazer já um esboçozinho aqui, mais ou menos. O pessoal está pedindo para você antes de começar a pintar e tirar a foto. É. Eu vou desenhar aqui e vou tirar a foto. Então, eu vou caprichar mais no risco, gente. Ó. Vou caprichar mais no risco. É mesmo. Bem lembrado, gente. É isso aí. Vocês têm que lembrar aí as coisas. Porque o Zé não é tão poderoso assim. De saber tudo. De não esquecer de nada. Se eu fosse tão perfeito assim, eu já estava lá no tubo. Sei lá onde lá. Aqui já não usava mais. Então, vamos lá. Penhascão. Pedrona. Aqui. Pedrona. Tá. Nós já estamos aqui. Pedra dentro da água. Pessoal, não esqueçam de deixar um joinha aí para vocês. É mesmo. Eu quero um joinha. Tem bastante gente já assistindo e não tem muito joinha não. É mesmo. É joinha. Deixa aí no botão de gostei, porque vocês vão gostar. A coisa mais joinha do mundo é olhar lá e ver que está cheio de joinha. Não é irmão? É. É isso aí. Então, vamos lá gente. Aqui nós vamos fazer o que? Uma margem. Vamos ver como é que faz essa margem aqui. Vamos fazer umas pedras assim ó. Sabe por quê? Quando a gente faz pedra em vez de barranco e terra. A gente idealiza a água limpa. Sabe? Aquelas pedras. Muitas pedras. Parece que a água está limpinha. Então, vamos lá. Pedra. Reflexo da pedra. Que nós vamos só sugerir aqui. Aqui eu já vou fazer uma vegetação. Deixa eu olhar ali. Então, vocês viram? Eu fiz questão de desenhar aqui hoje, porque eu queria mostrar para vocês um jeitinho de vocês criar. Por exemplo, o que vocês querem na tela? Eu quero o foco principal tal coisa. Então, aquilo lá vocês colocam num papel. Por exemplo, eu coloquei aqui por coincidência e já foi no lugar certo. Mas, às vezes, você coloca num lugar e você fala, ah, mas ficaria mais legal se cortasse aqui e aumentasse aqui embaixo. Daí vocês posicionam. Então, num papelzinho. Para vocês terem uma noçãozinha, qual é o passo que vocês devem seguir para vocês criarem alguma coisa. E aí vocês pegam imagens, fotos de preferência. Não pintura. Porque a foto não mente. A foto é a realidade. Olha, por exemplo, essa pedra aqui. Olha essas manchas aqui, ó. Isso aqui é assim mesmo. Essa cachoeira aqui é só para fazer um quadro meio surrealista. Fica bonito também. Só assim, ó. Bem vivo. Isso aqui, ó. Olha só a cachoeira. As sombras, as pedras. A gente tem referência. Só que não pode esquecer da luz e da sombra. Por exemplo, aqui tem as fotos, cada um está com a luz no lado. Por isso que tem que fazer estudo de luz e sombra. É porque nós já estamos começando a entrar no curso online. Do curso... Para falar em curso, hoje eu coloquei três vídeos lá, gente. E eu não coloquei mais porque começaram a fazer um barulhão aqui. Um barulhinho danado que eu parei de gravar. Eu ia gravar mais ainda. Coloquei um tal gravado, dois tal gravado. Fiz mais um. E se tudo correr bem, não vou prometer. Sim, cegamente prometer. Mas se tudo correr bem amanhã, vou colocar mais um relacionado a nossa perspectiva tonal. A nossa perspectiva de luz e tal. E vou começar a iniciar um lá de rosto, gente. Eu vou começar desde a estrutura do rosto. Vai ser desenho primeiro. Não vou começar pintando o rosto ainda não. Então, esse eu estou louco para colocar. De rosto. Vai ser... Então, eu vou colocar esses vídeos... Vai ser... Vai ser assim. É... Por série. Por exemplo, quem gosta de retrato, ele vai assistir os vídeos da série de retrato. Vai ter uma sequência. Eu tenho que editar a sequência. Eu não tive tempo de mexer lá ainda. Tem muita coisa para me responder, para falar. Eu tenho que fazer os conteúdos e tal, que é o principal, né? Então, quem gosta de retrato, daí vai seguir a série retrato. Quem gosta de paisagem, vai seguir a série de paisagem. E vou iniciar também uma de flores. Embora... Embora seja esses vídeos online, esses cursos online que eu estou falando, que vai ser... Seja menos tempo do que esse daqui, por exemplo, ele é mais importante. Porque lá eu ensino profundamente. Não é a pintura o... O conteúdo que tem que acontecer ali naquele instante. E sim, o conteúdo da pintura. Sabe? As profundezes da... Sabe? A gente tem que... A mesma coisa de árvore. A gente tem a árvore, depois tem as raízes. Se não tiver as raízes, a árvore não tem árvore. A árvore cai. É... Quem quer aprender mesmo. Quem quer conhecer de verdade. Se você não está a fim de conhecer de verdade, só está a fim de ver pintura, então não precisa... Só aqui mesmo. Só aqui nas lives aqui dentro. Mas se você está querendo ser conhecedor do assunto de perspectiva, de proporções, de perspectiva de luz, perspectiva tonal e não sei o quê... Vai lá. Vai lá. E eu também quero lembrar vocês, enquanto estou desenhando aqui, ó. Eu quero lembrar vocês que eu estou mudando, gente. O... Os... Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero beneficiar muito mais gente. Eu vou ganhar menos com isso. Mas a longo prazo, talvez equilibre. Mas eu vou ganhar menos. Mas a felicidade em saber que eu vou proporcionar um bem para muito mais gente. Uma maior quantidade de gente. Isso não tem preço que pague, gente. Isso não tem preço que pague. Então, as pessoas que são no membro VIP, vai ter acesso agora ao curso online. Todinho. Tem uns vídeos que ainda estão escondidos lá, mas eu vou liberar para eles também. E para quem está querendo ir para os membros lá generosos, Eu estou fazendo uma série de videozinhos que a gente tira aqui. Que a gente faz aqui durante as aulas. Que nem eu fiz um, né? Eu liberei para eles. Tá. Agora eu vou fazer aqui as árvores. Não vamos fazer céu. Aqui não vai ter céu não. Vai ter só mato. Nós vamos fazer aqui umas vegetações aqui. Umas neblina. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu já estou complicando. Eu vou fazer carne com a mania de complicar. Então, é assim. Vai ficar mais fácil, mais barato para as pessoas terem acesso ao curso online. A hora que vencer lá o prazo de vocês, vocês podem migrar para o VIP. Eu acho que é 14 reais só, né? Vai ser muito mais. Nossa, mas vai ser muito mais. Vai ser bom demais. Vai ser bom para quem... Para todo mundo para o VIP. Porque daí ele vai poder ver todos os vídeos. E para quem está pagando o curso online. Porque daí ele vai poder... Vai pagar baratinho. Ele não vai pagar mais. Mas eu vou deixar ainda ativo a sessão curso online. Para quem? Porque tem muita gente que tem dinheiro aí, né? E quem quiser colaborar com a gente. Pode ficar lá mesmo. Se a pessoa tiver dinheiro e não fizer falta para ele, né Val? Porque tem gente que tem. Tem gente que fala um pouquinho. Se ele quiser ir lá. Se ele quiser ficar lá. Por vontade dele, claro. Estou falando. Por vontade dele. Pode ficar também. Não tem problema não. A gente agradece. Inclusive quem fizer isso aí. A gente vai dar... A gente vai dar brinde. A gente vai fazer... Vai ganhar alguma coisa com o tempo aí. Então é isso aí. Estou falando. E os... E os... E os cursos... Eu estou... Os vídeos... Eu queria falar. Os vídeos são mais curtos. Mas tem conteúdo muito mais rico. É... Vale a pena. Fazer umas vegetações. Umas árvores aqui, ó. Eu já estou meio que colocando a tinta assim. Para vocês. Porque vocês vão aí copiar o desenho, né? Então eu já vou deixar bem assim. Mais fácil vocês copiarem. Estou que nem... Estou quase que nem... Não vou falar. Nem vou falar. Mas, ó gente. É isso aí. E eu tenho outra coisa também. Enquanto eu estou desenhando aqui, eu estou lorotando. Mas depois a gente vai começar. Vai ficar certo o negócio. É... É... Outra coisa que eu quero falar aqui, gente. A gente recebe uns depoimentos aqui. De pessoas. Sempre a gente está recebendo depoimentos assim. Emocionados. Pessoas emocionadas. Agradecendo por esses instantes. Né? E a gente fica muito feliz com isso. A gente fica emocionado nas mesmas proporções. E eu... E nós recebemos, né? Um hoje aí que eu fiquei muito emocionado, né? E... E olha... Quer dizer... A Valca recebeu, né? Então... Pessoa que estava... Estava feliz da vida. Porque estava encontrando aqui na sala dela, né? Aqui no meu também já teve pessoas comentando. Encontrando-se um... Um... Uma razão... Pra que acontecesse novamente uma felicidade na... Na vida dela, sabe? Então... Existe no mundo coisa mais... Boa do que isso? Não existe, gente. Não existe. Por esse motivo que eu estou... Eu estou querendo deixar tudo mais barato os meus cursos aí. porque eu quero atingir mais gente e eu sei que essas pessoas também vão aprender, vão fazer e tem mais uma também, Gil o que vocês aprenderam aqui comigo vocês estão liberados para ensinar quem vocês quiserem não é coisa exclusiva da gente, não então, gente, a Val ela tem mesmo um potencial muito grande de proporcionar paz nas pessoas, sabe eu convivo com ela aqui eu sei que é assim acho que essa árvore aqui, vou puxar aqui, vou trazer ela aqui na frente então ela estava lendo e chorando de emoção, ela é muito emotiva então, gente, é assim a felicidade que vocês proporcionam motiva a gente a agir de maneira a proporcionar também felicidades para vocês claro que sempre reforçando o que a gente tenta porque nós não somos assim o ser supremo o ser genial aquele ser que é supremo é só Deus o ser genial a ponto de abranger a ponto de abranger todas as capacidades nós não somos assim nós somos uns coitados que estamos aqui rastejando por esse mundo afora aqui ainda mas mas também não significa que nós somos é ninguém a gente consegue proporcionar bem assim como as pessoas conseguem proporcionar bem para a gente a gente sente a importância que é esse bem então isso motiva a gente a também fazer de tudo pra proporcionar o bem das pessoas né Val isso mesmo então é isso aí a Val ela tem uma agora vou puxar saco pra minha mulher ela tem um potencial muito grande pra proporcionar um bem nas pessoas e eu convido inclusive foi isso que uniu nós né Val foi uma busca de relaxamento e tal essas coisas acabou colocando um frente o outro aí ó vamos fazer aqui eu tô te dando uma sombrada te dando um membro VIP é então é por isso obrigado Carlos me Deus abençoe já vai ter hoje mesmo eu já vou liberar os vídeos que ainda não estavam liberados pra eles então eu não sei quantos vídeos que eu já fiz lá mas já fiz vários já tem bastante não tá José tá aí Val ele que tava ansioso tem já tem lá se você tiver aí e amanhã tomara que dê tudo certo tomara que dê tudo certo amanhã vai ter mais é ele quer aprender então lá é pra quem quer aprender se a pessoa quer aprender mesmo aprofundar vai lá e eu e eu tinha reservado esse curso online só pras pessoas que pagassem na última opção lá né mas poxa vida eu eu sei que tem gente que que tá com que não pode gastar dinheiro né Val então aí eu liberei pra todo mundo só que aí pra quem também tá lá olha só pra quem tá pagando cem reais eu tô pedindo pra voltar pra pagar catorze é catorze catorze olha só gente eu tô fazendo um negócio que aparentemente é ruim pra mim mas o valor que eu tô vendo nisso é que eu vou atingir mais gente eu vou proporcionar um bem a maior quantidade de gente e isso pra mim é muito importante não se preocupe porque ele vai tirar foto antes vou tirar foto eu tô colocando mais ou menos já aqui porque como é pra pintar mato desenhar mato se a gente for fazer um rabisquinho vai virar uma rabisqueira então eu já tô dando tonalidade assim em alguns pra ficar mais fácil de de vocês identificar até que aqui mesmo eu acho que eu já nem vou mais fazer porque aqui já temos o conteúdo que a gente precisa tem um mato aqui temos temos aqui já as vegetações lá que vai ser mais clara por isso que eu deixei mais clara essas mais próximas deixei mais escura e aí gente vamos tirar foto então vamos fazer aqui eu provavelmente vou fazer vou bolar uma vegetação aqui ainda mas não sei vai ser acho que aqueles mato pedra mesmo acho que não pedra fazer um rio pedregoso e hoje vai ter caixinha do mistério eu tô até roxo de tanto me beliscar aqui na esperança de acordar e ver aquela caixinha do mistério da aula passada foi sonho mas não adianta não acorda não eu acho que é verdade os anjinhos de vez em quando eles pisam na bola comigo eles vão lá puxar saco das pessoas onde já se viu gente onde já se viu mas tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem hoje eu duvido hoje eu duvido 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 falando isso a mulher que ganhou ela entrou em contato ser brava ela é do grupo nosso mas ela já deu o endereço pra você mandou o quadro do cachorrinho? não que ganhou agora o último caixinho do mistério acho que sim tá fofo ela é ela tem que dar o endereço pra nós lá pra gente poder mandar o quadro mandou sim ele mandou logo em seguida ele tem aí eu anoto então então é isso aí gente nós temos nós estamos mandando as coisas quem comprar as nossas coisas vai receber as vezes acontece uma grevezinha de correio aqui uma atrasozinha ali um esquecimento ali a gente como falei nós não estamos perfeitas a ponte de não falhar nunca mas não precisa ficar bravo não é só vocês entrar em contato com a gente se estiver demorando alguma coisa que nem na hora passada mesmo parece que alguém entrou né Val estava estava esquecendo de um não estava? quer que acende de um? é ou não? não então mas se acontecer entra em contato não precisa brigar não precisa xingar nós não gente porque porque nós não somos mal é que as vezes a gente não dá conta as vezes não dá conta disso de tudo então só lembrar o meu quadro geralmente a gente manda secou a gente já manda as vezes a gente não manda tudo de uma vez porque o correio a gente não vai chegar com 10 telas no correio que tem uma fila enorme brinca gente tem vergonha o correio daqui não está funcionando e a gente vai no correio da cidade vizinha então nós somos 3 dias 3 dias seguidos no correio no correio na cidade vizinha a cidade fica 4km daqui só quase me andando com a nossa cidade com outra cidade vizinha lá o correio funciona melhor que aqui então vamos lá já estamos aqui cadê o celular para tirar foto quem quiser tirar um print pode tirar já para adiantar eu vou tirar uma foto aqui olha é uns traços nos bolsos não tem muito detalhe isso aqui é beleza está na pintura cadê meu celular ele está pegando aqui vou tirar aqui uma foto que depois eu pôo lá no nosso grupo lembrando que o nosso grupo é um grupo de artistas gente só tem artista lá tem mais de 100 artistas lá é um lugar para mostrar foto um lugar para mostrar as artes porque lá só tem gente envolvida com arte deixa eu tirar uma foto o nosso grupo adiciona nós aí eu esqueci de deixar nosso telefone hoje rodou o piano ali na tela oh meu Deus do céu agora não vou lá ficar configurando tirei foto para a cabeça depois vocês viram lá foi foto de cabeça a foto então gente é o grupo da arte família da arte só tem gente envolvida o melhor lugar para vocês conversar sobre arte trocar ideia sobre arte que as pessoas vai lá por onde que o Zé Carlos começa? essa é a pergunta que todo mundo faz por onde que eu começo? todo mundo faz essa pergunta eu falo também de novo não tenho preguiça de falar tantas vezes que eu preciso começa da parte mais longe geralmente é montanha e céu mas aqui como não parece nem montanha nem céu então nós vamos começar dessas árvores e aí vem a pergunta seguinte mas por que? por que que o Zé Carlos começa daí? é porque a gente tem que ir sobrepondo as coisas sobrepondo uma coisa sobre a outra então se a gente pintar essa árvore como é que a gente vai trabalhar os detalhes da árvore contornando não dá dá mas é arrumar para a cabeça se fizer isso então nós vamos começar lá por aquela árvore como eu estou com a intenção de fazer um dia meio neblina de meio neblina aqui então nós vamos fazer meio claro aquilo lá e vamos fazer as árvores mais escuras aqui na frente para a gente dar uma profundidade mas também não vamos fazer tão claro assim nem estou dando atenção para meus amores hoje hoje eu não dei nem chance hoje eu não dei nem chance mas agora eu vou ficar de zoio aqui vou mandar beijo para todo mundo que disser um oi aqui para mim é mesmo você está muito quietinha mas você está garelou bastante não dei tá bom agora pode ir pode dar uma atenção para o povo porque esse povo merece para quem não é membro e quer se cadastrar clica bem embaixo no vídeo onde está escrito assim seja membro clica lá que vai aparecer todas as categorias aí vai lendo direitinho vai deslizando e tal oi Alda Lemos um beijo boa noite Fátima Maria Leda Billy a caixinha do mistério já está aqui Janete oi Janete Sandra Santos oi boa noite beijo para vocês Sara Carvalho oi Sara eu vou usar eu vou usar isso aqui como paleta hoje eu vou pôr aqui debaixo sabe por que a gente é porque o seu interior gente dá like aí o like o like é uma forma de agradecer esse casal opa obrigada Gauriando Rodrigues cadastrei-me agora que bom já pode procurar depois lá que vai ter vídeo boa noite beijos Maria Dalsina pintura em telha oi oi Carlos grandinho oi Val oi querido Maria Helena oi Val oi boa noite Lua Amorim oi Val boa noite para todos boa noite eu já dei minha boa noite aí hoje que bom que bom que você está aí quem vai? a Eliane Gilberto Fernandes oi boa noite Val boa noite Deus abençoe a vocês e a todos a Eliane não aquela outra a Eliane a Eliane que comprou o quadro do fogão de lema que pinta muitas coisas lindas é mesmo né Marisa Rodrigues oi boa noite boa noite para Shirley boa noite para Sil para o pessoal do grupo família da arte um beijo especial para vocês hoje eu estava conversando com o Zé falando que a gente já se sente tão amigos a gente já se sente assim uma família e que a gente não vê a hora de terminar essa pandemia para a gente se encontrar para a gente conhecer o povo muitos lindos que até me faz chorar muita gente voltou a pintar já tinha aposentado a caixa de tinta e ficar voltando a pintar isso é maravilhoso gente pintar fazer arte faz muito bem isso aí é isso aí gente já tira aposta Val não esquecer de tirar a foto o Zé já tirou já postou no grupo só que quem não está no grupo não vai ter mas a gente vai colocar lá no grupo no facebook tá bom eu vou colocar nas descrições do vídeo eu tenho nossa tem tanta coisa para ajeitar meus vídeos acho que se na semana não vai dar quer dizer não vai dar para fazer tudo então meus amigos hoje voltando no depoimento que nós recebemos hoje eu vou mencionar alguma coisa relacionada é relacionada a isso relacionada assim tem gente que perde às vezes uma pessoa da família ou acontece qualquer coisa assim na vida dela que decepciona muito que ela tem aquela sensação de que tudo já foi em vão não tem nada mais que engraça mas se a gente for fazer isso eu no meu pensamento a gente está cometendo assim um pecado porque qual é a razão da vida das pessoas a existência tem que ter uma razão e se não tem essa razão nós temos que criar essa razão nós não podemos apagar a razão nós temos que criar a razão e como é que a gente cria a razão é criando conteúdo para a nossa vida nós temos que ter conteúdo na nossa vida olha gente vamos fazer aqui um boa noite boa noite Marinal boa Marisa Eliana Oliveira beijos crianças casira então conteúdo para a vida o que é gente se você sabe uma coisa ensina porque se você não ensinar então foi em vão que tu salta a sabedoria se você consegue fazer um bem faça porque se não essa tua capacidade de fazer tal ação também será sido em vão então criar conteúdo e razão para viver é fazer valer a nossa existência como que a gente faz valer a nossa existência é fazendo valer tudo aquilo que a gente consegue fazer em prol do bem geral do mundo por exemplo se você tem a capacidade de proporcionar um bem faça isso ou pelo menos está tentando tentando aí sim você está fazendo valer a tua existência se você não está encontrando meios para isso procure leia estude busque conhecimento crie conteúdo não faça com que a tua vida seja assim passe em branco passe despercebida você já pensou? conhece aquela historinha? eu vou fazer um fundo aqui e vou falar esse fundo gente eu estou colocando eu vou continuar a historinha aqui mas eu vou fazer um fundo aqui vou explicar aqui uma coisa eu estou misturando aqui o magenta hoje eu estou pintando com as cinco cores primárias novamente ó magenta azul pita locianina e um pouquinho de amarelo para a gente dar uma nuance meia verdeada ó e vamos fazer nesse tom só que eu coloquei muito magenta aqui então vamos equilibrar o que eu estava falando o que eu estava falando sobre o conteúdo da vida parei esqueci onde que eu estava mais um membro de Paulo Nunes Lopes que bom seja bem-vindo muito obrigado gente eu fico feliz e olha vocês vão encontrar lá não vou dizer que vai encontrar a perfeição absoluta em ensinamento mas todo o conteúdo que está dentro de mim eu vou deixar lá por que que eu estou fazendo isso gente eu sempre falei aqui ó falei ó eu sei bastante coisa descobri muita coisa assim né não dizia que eu sei tudo não é isso tem gente que sabe muito mais que eu mas eu sei algumas coisas e de que adianta essas coisas se eu não passar para alguém né eu falei um dia eu quero registrar todas as minhas capacidades meus conhecimentos para me fazer valer essa esse acontecimento na minha vida qual acontecimento o acontecimento de eu ter estar envolvido com pintura de eu ter adquirido alguns conhecimentos das minhas conhecimentos às custas de de procura de busca de prestar atenção de ó é uma busca contínua né então para que que serve essa busca contínua se for para mim morrer e levar comigo isso quer dizer foi inútil não foi mas se eu registrar se eu passar para os outros isso aí essas pessoas que vão aprender isso aí eles podem vir a ser melhor do que eu por que porque eu estou adiantando para ele uma coisa que para mim às vezes custou uma vida às vezes aquele conhecimento foi fruto de atenção por uma vida ali quase faz muitos anos que a gente vem e se eu passar isso aí para as pessoas o que vai acontecer ele vai rapidamente aprender aquilo e vai sobrar e com isso vai sobrar tempo para ele buscar novos conhecimentos entendeu por que que é mais fácil a pessoa ficar melhor que a gente porque ele vai rapidamente aprender aquilo que eu já vou passar e ainda como ele aprendeu rapidamente sobrou muito mais tempo para ele pesquisar também e com isso evidentemente ele vai se tornar melhor que eu e eu fico muito feliz com isso se alguém falou assim inclusive já aconteceu né Val já contei essa historinha né pessoas que vieram aqui para aprender a fazer música comigo eu ensinei e hoje ele faz muito mais bonito que eu muito mais perfeito assim muito mais músico do que eu deixa eu ler um comentário bonito é hoje eu vou pegar ela vai lá vai lá um pouco é fundo ainda é do Tuca ou da Tuca não sei eu passei por isso Zé fiquei de luto muito tempo tudo perdeu a razão e agora voltei a pegar a tela e vou aprender com você as cores as cores trazem cura gratidão por compartilhar seu dom muito bem que bom bora pintar então eu vou dar um exemplo aqui eu sou uma pessoa invocada não sou inteligente não eu sou invocado você sabe que todos os invocados um dia conseguem é uma coisa que você pega uma arma e fica dando tiro no alvo um alvo de brinquedo claro ele vai errar mas vai de um tiro vai 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 agora ele acerta no alvo então é mais ou menos assim com o invocado o invocado consegue ir longe porque ele fica dando tiro dando tiro dando tiro dando tiro dando tiro dando tiro olha pá acertou no alvo então é assim que eu sou eu sinto às vezes até mais impossibilitado ainda que outros eu vejo pessoas que tem mais facilidade do que eu em aprendizado das coisas mas ele não consegue fazer coisa porque ele não é invocado nós temos que ser invocado nós temos que ser daqueles carniças mesmo assim que tenta errou de novo de novo de novo vai à noite amanhece eu sou assim não é Val? eu vai à noite lutando com uma coisa enquanto eu não consigo aquilo eu não paro não paro não tem limite para mim eu não desisto e é só esses um dá um cabelo comigo quando chama o pariu de novo é porque ver deixar com raiva é chamar eu para dormir logo não é Val? é é a Maria Santos Val salvou o risco o desenho está tudo preocupado com o risco olha gente eu estou colocando o fundo meio azulado porque eu quero dar uma sensação de névoa lá no fundo aqui eu já estou trazendo para frente uma árvore agora vou começar a explicar gente já comecei a contar historinha daqui a pouco vou contar mais historinha além de pintar de um jeito lindo é um homem generoso um homem de bem te admiro obrigado caro grandinho que está falando olha Luísa Arante cheguei boa noite boa noite Luísa boa noite minha irmã Luísa é minha irmã gente ela gosta de assistir nossas lives olha gente agora eu fiz um fundo agora eu estou mesclando para dar uma sensação de mato depois eu vou fazer as luzes por enquanto eu estou fazendo o volume dessas árvores que legal hoje meu áudio está baixinho até uma situação será que é o áudio hein? o áudio dela? é o dela eu acho ó ele está chegando amarelinho ele está falando lá perto tá está chegando amarelinho não pode ver isso não estou só para instalar quando vem aqui no vermelho tá bom ó eu vou falar aqui está chegando até onde no amarelinho não chegou no vermelho? não então está bom então o áudio está certo então é isso aí meus amigos amarelinho hoje de novo boa noite boa noite Val Zé boa noite a todos a luz de fortuna atrasou só um pouquinho tá bom nós não vamos mandar bilhetinho hoje para os pais é mesmo hoje é tão bonzinho hoje hoje o povo não vamos receber bilhetinho para mandar para os pais não porque hoje nós estamos light né Val hoje nós estamos light gente hoje nós não ninguém vai ganhar bilhetinho não a não ser que briga não é né Val daí nós vamos andar no jeitinho a não ser que mas quer que os alunos que fica respondendo respondão respondão os alunos respondão vai lá aí alunos respondão eu vou contar uma historinha para vocês já que vocês gostam de historinha né Val conta ou não conta será que o povo quer que eu pôr uma historinha não não sei o Antônio José não está aqui hoje não o Antônio José fica cobrando historinha então eu não vou contar esperar aí chega olha gente à medida que vai aproximando eu vou dando um pouquinho mais de 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 cor quer dizer eu vou deixando mais menos 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 ofuscado e essa mistura é amarelo limão amarelo limão azul fita locianina um pouquinho de magento para não ficar assim aquele verde é ganhado de vez em quando eu dou uma colocadinha de preto para dar uma queimadinha para variar um pouco os tons não pode ficar tudo a mesma coisa e é isso aí tomara que dê tudo certo aqui tomara que fique bonito porque estamos inventando aqui do zero amarelo indiano amarelo limão azul azul fita locianina um pouquinho de magento e um pouquinho de preto para queimar para dar aquela queimadinha na tonalidade só que ainda faltou ó mais nem tanto assim porque essa aqui da frente que vai ser escura mesmo isso é perspectiva tonal estou falando muito lá nos meus vídeos do curso o pessoal está pedindo para você contar a história eu esqueci a historinha que ia contar mas eu vou contar a outra que eu lembrei eu vou contar a historinha do botijão do botijão de gás ungido botijão do gás ungido é porque então isso faz tempo já quando eu era meio gorizão ainda sabe então a minha avó ela era uma mulher brava que só ela era gordona a mãe do meu pai porque a mãe da minha mãe era magrinha e ela era e ela era assim brava que só e puxa tudo para ela era motivo de brabeza credo dá até medo e só que ela estava velhinha já e ela e ela inventou de de não andar mais andar com dificuldade empurretinho daqui a pouco parou de andar ficou lá na cama ficou lá na cama não quis mais andar disse que não ia não conseguia andar mais disse que ia chegar no fim inclusive essa história que eu vou contar vai ser um vai ter um pouco de conteúdo relacionado com aquilo que eu estou falando agora há pouco sobre a fazer a vida valer a pena fazer acontecer na vida então a minha avó ficava na cama lá só deitada não andava mais não andava mais fazia meses que estava lá deitada aí e aí um dia tudo certinho minha tia que uma coitada da minha tia uma senhora muito boa que nunca casou dedicou a vida dela inteirinha só para cuidar da mãe dela a minha tia ficava só cantando e fazendo flor ela fez quando eu casei não é com você na outra ela que fez todas as flores para enfeitar a igreja ela fazia rosa assim inclusive ela ensinou eu a fazer valer a rosa com papel crepom mas ela fazia passava para a fina ficava tão perfeito que parecia que era uma coisa de verdade então a minha avó lá só brigando brigando com a minha tia a minha tia era santa e a minha avó o tempo inteiro brigando com ela eu vou fazer o fundão aqui vou colocando os fundos nesse período posso contar a história de vez em quando aqui ó como está aqui bem na frente então eu vou colocar um escurão forte eu vou misturar com a paletinha já volto para a história então aí a minha avó lá deitada já fazia meses já que estava daquele jeito que já não tinha mais fundamento a vida dela não tinha mais razão de viver e queria morrer logo porque não sei o que papai e xingo que só ela morava no fundo do quintal do meu pai meu pai fez uma casa para ela ela era italiana é ela era italiana daquelas donas mesmo bravas aí aí afoguei com salida aí um dia aquele silêncio aquela paz que estava naquela naquele bairro de repente uma gritaria aquela gritaria aquele vucu vucu para lá e vucu para cá falei meu Deus isso aqui aconteceu eu saí lá fora escutei eu vi uma labareda de fogo tão grande no quintal da vizinha que era pertinho da casa da minha avó pegou fogo no botijão de gás e eles jogaram o botijão para fora sorte que o botijão caiu ficou de boca para cima ficou aquela vareja enorme subindo para cima aquele vucu vucu gritaria de gente aquela coisa e todo mundo querendo correr ali dentro de casa já era meio perto da minha casa e a minha casa e a minha avó era mais perto ainda daí de repente eu falei nossa senhora minha avó tem que ir lá socorrer ela como é que vamos pegar ela mas nesse momento nesse meio termo mesmo só vi um vulto para sair perto de mim só vi um vulto para sair perto de mim assim olha que isso é que isso é que é fantasma olhei e a minha avó já estava lá na rua esqueceu até do porretinho estava lá na rua minha avó gente já tu desperta para lá para cá assim ficou nossa falei nossa senhora tá ouvindo aí Luísa Luísa lembra a minha irmã a minha irmã lembra a minha avó estava lá na rua primeiro que todo mundo então aí tá vendo gente a hora que você pensa que está tudo acabado ainda resta um gás se você fizer um último esforço você ainda consegue resultado entendeu não podemos dar por encerrado nossa vida não mesmo que seja no último suspiro se você ainda conseguir sussurrar um ensinamento que você sabe faça isso porque aí sim você está fazendo a sua vida vale a pena né Val Luísa disse sim saudade da avó ela lembra pois ela nesse tempo ela não era casada ela morava lá eu sei que o cabelinho da avó ficou até deitadinho então convê como é que eu faço pra diminuir um pouquinho mais a janelinha porque ela está em cima de uma parte que você está pintando e aquele outro programa eu conseguia como é que é com a janelinha só clicar nele então é só clicar nele ele seleciona tá aí o chato o chato você passa mal e ó se você quiser passar para aquela câmera lá é só passar nessa embaixo tá escondido câmera na secundária tá vendo gente essas tecnologias beleza nós estamos treinando nós já estamos ficando meio despertos já não já estamos quase 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 profissional já nos programas olha gente eu vou colocar o fundo e nesse fundo eu vou mesclando assim né dando já pode ver que eu coloquei uma cor clara lá à medida que eu vim aproximando eu já vim colocando um pouco de cores mas aqui na frente eu já estou colocando a cor mais realista mais real e pra isso eu vou misturar aqui agora um verde escurão que eu vou conseguir esse verde escurão um amarelo um preto só amarelo e preto já dá um verde bonito ó só que não fica um verde como é que é o nome desse verde na tinta do tecido ó pra mim isso aqui é um verde gulico somente o amarelo com preto dá um verde bonito muito baixinho pra ela mas aqui tá mas pra todo mundo tá baixo gente ou tá normal porque aqui o suor tá na altura de sempre normal é que será que será que aconteceu lá com a telva a não ser que todo mundo recrame aí também vai ver aí a diva também disse que pra ela tá baixo ó louco é tá todo mundo dizendo tá baixinho aumenta aí um pouquinho só um pouquinho e agora gente melhorou ó ergueu o volume lá não sei se não vai estourar vai rachar o som agora vamos colocar aqui vê lá você melhorou nós aumentamos aqui o que podia já é agora não tem mais pra aumentar chegou no limite é assim diz que aumentou mesmo ela tinha botado a caixinha de som agora ela ajeitou lá tirou então tá bom então marca aí a distância que tá aí não tá estourando som nada gente se não tiver estourando nas outras lives nós vamos colocar tudo nesse mesmo lugar a Luciana também a Luciana Santos diz que tá bom então tá bom tá beleza porque nas primeiras lives nossa né tava assim sem experiência né tava sem experiência então né colocava o áudio do normal deixava do jeito que tava e ficava estourando depois nós descobrimos que tinha que baixar o volume tinha que equilibrar tudo agora como nós estamos usando um programa nós não estamos fazendo live mais simples né agora é sofisticado piorou né Thelma ai que bom meu amor tá bom agora então aí nós estamos voltando a ficar ficar assim só a Thelma que tava falando vocês ficaram quietos não vocês tem que aclamar aí né porque nós não estamos ouvindo porque é só nós nós não temos se você quiser ouvir com fone de ouvido Val você tem jeito aí sabia ai não quero botar nada de fone de ouvido então tá bom lembrando ainda vocês também que no final dessa live vai ter a terceira parte do livro Paraíso dos Sonhos ai que delícia quem quiser ficar depois da live ainda continuar na live ouvir mais meia hora de áudio pode ficar mas quem não quiser tem um lugarzinho lá pra ouvir a hora que quiser eu só tô colocando verde mesmo verde e preto não tô colocando azul não tô fazendo esse verde quer dizer o azul preto e o amarelo o preto e o amarelo boa noite Zila você quer uma água ou um café Zé? eu quero café porque eu quero dar café pro povo não dei café pra eles eu acostumei mal os povos agora acostumei mal agora aguenta quem que manda ficar dando mal costume pros outros ó gente fundão amarelo e preto amarelo e preto dá um verde bonito colocando a tinta na tela colocando a tinta na tela então gente essas historinha que eu conto pra vocês aqui é verdadeira essas historinha olha eu vou oferecer café primeiro pro povo depois eu bebo olha gente cafezinho com leite pra vocês eu espero que vocês gostem e e agora que eu tenho uma câmera ali ainda tem que tomar cuidado né tem que tomar cuidado posso fazer guti-guti nossa que quentura quase queimei o bico olha a pedra ela também tende a ser um pouco verde porque aqui ela tá molhada e a pedra molhada ela fica mais escura então eu não tô nem olhando mais no modelo do que nas referências nossas ali porque agora fugiu completamente não é mais nada não tem nada a ver mais então vamos fazer escurão as partes das sombras que é o marrom que vocês colocam fazer o marrom você pega o verde com magenta já vai conseguir o marrom como a gente quer fazer uma pedra meio esverdeada então a gente puxa mais deixar maior quantidade de verde aí já vai dar um escurão meio esverdeado e eu vou pôr pouca tinta porque eu vou trabalhar com branco sobre esse escuro aqui e nós precisamos precisamos não mas nós pretendemos fazer hoje isso aqui então eu já tô antevendo um problema se eu colocar muita tinta aqui qual amarelo que você tá perguntando Thelma? é esse que ele colocou aqui? esse que eu coloquei agora não é amarelo limão é que o meu amarelo limão acabou gente tinha aqui ó ó e não encontramos em lugar e não colocamos pra comprar então eu usei eu comecei com ele aqui mas pode usar o amarelo limão pra fazer essas misturas lembrando que lá no curso dos VIP lá tem lá um estudo de mistura de cores que eu ainda não terminei eu só variei um pouco agora pra gente poder abranger mais conteúdo né? mais gente mas eu vou eu vou continuar então gente ó aqui a água é pular por cima da pedra mas não significa que daí não precisa fazer a pedra claro tem que fazer a pedra normal ó só que aqui eu tenho que fazer e tirar um pouco a tinta até deixar pouquinha tinta eu não preciso porque eu tô com pincel ácido já tô pospondo um pouco mas se vocês verem que tem muita tinta vocês tiram porque a água vai pular por cima da pedra e vai aparecer a pedra em alguns lugares e aqui onde eu pretendo fazer tudo pedra eu vou escurecer tudo porque depois eu vou trabalhar com luz e a pedra nesse lugar que tá molhado né? ó pedra 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 também aqui pedra ô Val se quiser ler um pouquinho de comentário quiser dar uma atençãozinha pro povo aí eu vou tomar esse café aqui porque às vezes alguém tá perguntando e eu gosto de dar atenção pro povo boa noite Val Zé Arantes demais colegas que bom mais uma noite de pintura que bom mesmo então a gente deixa eu ver o que mais que chegou a Zila que vai mandar as tintas pra você ela diz que tem amarelo limão lá ela vai mandar olha a gente vou ganhar a tinta da Zila Zila né é a Zila? hum hum obrigado Zila eu tô precisando tô precisando Marinalva Correia adora o café muito obrigada Zé Arantes pelo cafezinho você tem que vir aqui tomar com a gente você quer leite em pó Val? é é tão gostoso tá gostoso Maria José Madeira boa noite casa lindo aqui de Curitiba boa noite beijo pro pessoal de Curitiba Antônio José chegou perdeu a historinha Antônio José pois é eu tava esperando ele mas tu me quiser pressionar a história contei já a história tá assistindo acho que ele tava assistindo o jogo que ele tá falando Marcos Ferreira boa noite mestre Zé boa noite Val boa noite acabei de chegar mas já dei meu like adoro quando o Zé pinta paisagem que pra mim é o tema mais bonito da pintura parabéns então é isso aí vamos partir pra pintança novamente né Val a aula da Lemos Val aquela pintura de quinta-feira o Zé Val vai continuar quando então aquela pintura é quinta-feira e o Alexandre vem fazer a aula e ele topou transmitir ao vivo é uma novidadezinha pra vocês agora gente porque eu tenho meus membros os patrocinadores generosos coitado eles não tiveram muito conteúdo então eu vou fazer os vídeos de bastidor como eu prometi né então ele vem aqui um aluno fazer a aula e vou gravar nossas aulas com ele vou explicar vou deixar ao vivo e vou deixar liberado no quanto tiver ao vivo vou deixar público mas aí no outro dia eu vou passar pra vou deixar exclusivo pros membros os patrocinadores generosos né então vai quinta-feira provavelmente não prometo que vai ser todas as quintas mas muitas quintas-feiras vai ter uma livezinha desse tipo aí a Jussara Silveira Val Zé não pinta com pincel de pelo né eu tô enganada ah pinta com que coisa pinta esses pincéis aí de cabo amarelo ele dá uma lixada fica bem legal então ele utiliza aqui pra pintura em tela deixa eu comentar uma coisa com ela é o seguinte eu tô colocando tinta na tela pra colocar tinta na tela vocês podem usar um pincel desses firmes porque se você pegar um pincel macio eu vou dar um exemplo vocês passam aqui a tinta vocês passam a tinta olha olha o que vocês tem que fazer pra colocar tinta na tela e além disso vocês acabam com o pincel porque fica lixando na tela então pega um pincelzão desses amarelo mesmo assim ó que tem nas lojas material de construção mas ultimamente tá tendo também nas lojas material de pintura mesmo e colocam a tinta na tela com ele que vai ser muito mais rápido muito mais fácil e depois na hora de fazer acabamento vocês daí vem fazendo com o pincel macio entendeu então é pra facilitar a vida de vocês eu tô falando isso porque é assim quando eu vou pintar aqui eu sempre tô comentando eu fico bolando como será que vai ser a sequência dessa pintura pra que as pessoas consigam me acompanhar ou então depois ver o vídeo fazer acompanhando qual é o jeito mais que vai proporcionar menos quer dizer que vai possibilitar menos erro Zé a Eliane Henrique disse aqui aproveita que o Antônio José chegou e conta a história do aluno mal criado que você ia contar você ia contar uma história do aluno mal criado deixa eu ver deixa eu lembrar então boa noite Zé ótimo contador de curso reação de cálula boa noite Zé Ival amo vocês Ivan Martins boa noite Ivan Martins obrigada pelo carinho Sérgio Alberto boa noite aprendi a lavar meus pincéis com detergente de cozinha é muito bom mesmo é tira todas as gorduras ele não serve pra você usar aqui misturar com tinta daí não é uma palimpática boa noite parabéns obrigada minha filha querida já tira eu também Célio é boa gente de vez em quando comprar um pincelzinho a gente tem bastante e não tá com aquela preocupação não tá lavando pincel tem vários pra usar assim tá usando quatro cores eu vou explicar uma coisa muito importante pra vocês agora aqui você dá uma brechinha pra mim aí pronto olha gente quando as pessoas vão pintar as pessoas que ainda não tem muita experiência inclusive até gente que já pinta muito tempo faz isso quando se fala em pintar água o que eles fazem eles já pensam no azul por exemplo vai fazer cachoeira aqui já tá com azulão na água não é isso não é isso a água ela reflete o que tá em cima por exemplo se tem uma pedra aqui em cima vai refletir a pedra se tem mato vai refletir o mato então se a gente tá dentro de uma floresta olhando um lago uma cachoeira assim evidentemente que vai ser verde a água porque vai refletir o mato se tiver uma fenda onde parece um pouco de céu aí parece um pouco do céu vai refletir um pouco do céu então é um espelho então porque que geralmente a gente vê azul a água porque a água geralmente ela tá refletindo o céu entendeu geralmente tá refletindo o céu então aí claro vai refletir azul mas se você entrar numa floresta e ver um rio lá no meio da floresta dependendo do ângulo que você olhar você ainda vai poder ver um pouco do azul porque vai refletir um pouco do céu mas a maioria do lado que você olhar você vai enxergar de verde porque ele vai refletir e se tiver uma coisa colorida no lado vai refletir uma árvore colorida vai refletir colorida depois como é que a gente faz parecer água porque aí a gente tem bom movimento da água dos tremuladinhos que aí parece alguns branquinhos e tal mas a primeira na hora de colocar tinta vocês vão colocar considerando que tá refletindo aquilo que tá lá então eu não lembro mais qual é a historinha do gurizinho do guri do guri como é que era guri rebelde na escola mas eu sei uma outra eu sei uma outra história de guri de guri tentado na escola e também é verdadeiro inclusive essa pessoa casou com a prima minha esse guri então enquanto eu faço aqui eu contar rapidinho a história então tinha uma uma diretora sempre foi um diretor bonzinho mas aí um dia entrou uma diretora lá na nossa escola mas braba também nossa todo mundo tinha horror nossa daquela mulher que era mas sempre tem aqueles tentados que não liga muito pra brabismo então chegou no dia da árvore a professora a diretora vamos comemorar o dia da árvore nós vamos fazer aqui um cerimônia plantar inclusive você lembra que eu falei pra você que meu irmão plantou com as árvores ajudou a plantar passa-me em frente das escolas estão lá as árvores até hoje enorme no dia que plantaram aquela árvore lá dava as mudas lá resolveram fazer uma cerimônia só que antes de contar essa história eu vou lembrar vocês que antigamente tinha o chacrinha porque tem a ver com chacrinha vocês lembram quando o chacrinha dava aquela buzinada na cara da pessoa que cantava mal você lembra disso dava um abacaxi dava aquela buzinada assim e dava um abacaxi tá então agora você já fica idealizando já mais ou menos já a história né então foi assim ó tô enchendo depois ela que encher tudo que daí não vai dar mais pra contar a historinha porque daí vai ter muita coisa pra explicar então esse essa professora essa diretora chamou todo mundo para as aulas aí vamos lá cantar o hino da árvore vamos lá fazer uma cerimônia porque nós vamos plantar umas árvores aqui e aí todo mundo parte da escola assim né aí ela e uma outra professora né falou assim atenção gente silêncio aí silêncio então nós vamos cantar o hino da árvore mas como vocês ainda não sabem cantar o hino da árvore então eu e a eu aqui e a diretora não vou falar o nome eu aqui e a diretora quer dizer a diretora falou eu aqui e a fulana aqui né vamos cantar ela nas duas pra vocês verem como é que é a melodia o ritmo e tal aí vocês vão cantar junto depois nós vamos cantar primeiro pra vocês prestar atenção como é que é o hino depois nós vamos cantar todo mundo junto tá bom e aí a hora que começaram mas na hora que começaram a diretora não sei se ela afogou com saliva falhou na primeira na primeira cantada ela foi falar cantamos a nossa árvore não saiu só fez gesto com a boca esse aluno capeta olha só a mulher a mulher é o terror olha só ele saiu correndo que nem louco foi lá na cara da mulher com esse buzino no chacri a mulher pegou ele pro bracinho sim vai lá pra secretaria ficou um tempão na secretaria que após chegou a mochinha lá sim não foi você não velho não foi eu não não foi eu não ganhou mais um membro VIP obrigada obrigada gente nós estamos felizes aqui ó tá vendo estamos até contando historinha animado porque hoje já tem dois membros VIP não tem muito mais não hoje entrou dois não entrou mais é olha só gente então mas é isso mesmo que estou falando é isso que eu queria gente aumentar o número de membro VIP e os membros lá de sala de aula aliviar eles não precisa pagar tão caro eles vão ter o mesmo curso eu vou continuar do mesmo jeito vou colocar o curso lá pra esses membros aí quer dizer é bom não tem como vocês reclamar disso né eu só fiz beneficiei todo mundo e eu vou talvez eu mantenho lá aquela opção lá de curso online só pra um caso parecer um doido que queira dar uma ajuda pra gente quiser ir lá assinar aquilo lá também pode mas não mas estou avisando constantemente que agora todas os vídeos que eu vou liberar pra todos eles então quem tiver nessa categoria volta pro VIP se a pessoa tiver não quiser gastar menos pode voltar pro VIP porque vai ser a mesma coisa eu tô falando sempre porque tem gente que às vezes não tá assistindo alguns vídeos não viu eu falar isso na aula passada já na live passada ó gente já estamos quase chegando na hora dos na hora dos dos detalhes então já contei duas historinhas hoje agora aqui na cachoeira eu deixei em branco ainda porque eu quero explicar uma coisa aqui então meus amigos nós fizemos aqui uma pedra e utilizamos pra fazer essa pedra um marrom esverdeado como que consegue o marrom eu vou recapitular eu falei mas vou recapitular de novo um marrom esverdeado você vai conseguir utilizando magenta e o verde mas como nós estamos misturando tudo então nós vamos misturar um verde também ó vamos fazer um verde azul com amarelo faz um verde só só porque eu vou ganhar tinta essas tintas aqui estão tudo querendo acabar logo ó nós vamos fazer um verde e depois que a gente fizer esse verde aí a gente vai misturar com magenta então vamos fazer um marrom e esse marrom vai ser mais puxando pra verde então eu vou fazer aqui um marrom puxando pra verde uma cor escura assim é um verde se colocar o hélio que acabou de se inscrever também que bom então é isso aí não vão se arrepender não já tem bastante vídeo lá a hora que terminar a live que vocês já podem procurar tem que explicar como é que eles acham o vídeo tem muita gente que se inscreve depois não consegue achar o vídeo então se vocês tiverem dificuldade não precisa quebrar pra mim que falar que eu enganei não que tá lá os vídeos inclusive o Antão José agora chegou né fala pra ele que tem três vídeos novos lá então é assim gente vocês clicam lá vão lá no meu perfil vocês clicam lá em vídeos e clica lá em playlist vai ter uma playlist que tá escrita assim pra membros membros inclusive é essa de essa esse que eu falei que vou liberar não liberei ainda então gente ó vamos fazer um escuro aqui mas aqui nós temos que usar muito pouca tinta gente ó eu aconselho até passar a tinta e dar uma limpada com pano porque aqui nós vamos vir com a cachoeira por cima então é exatamente isso que eu tava pensando que tá acontecendo que eu queria aumentar a quantidade de membros VIP e eu proporcionar um curso pra mais gente pra mais gente beneficiar mais gente e ganhar na quantidade né porque é eu quero fazer é um preço simbólico é só uma então Antônio Carlos o Antônio Carlos tava querendo querendo o vídeo né eu fiz coloquei três hoje e amanhã eu tô pretendendo colocar mais uns três se eu tiver disposto se eu não tiver muito cansado hoje mesmo eu vou trabalhar aqui num aqui e eu vou fazer um ele já assistiu o Antônio José é isso tá muito bom parabéns vale a pena assistir então Antônio José eu tô fazendo os vídeos explica pro povo aí pode falar pode falar bem e o mal também se for ruim é eu tô fazendo com explicações detalhadas gente lá não é assim que você vai chegar lá e ver os vídeos pintar uma tela não é isso lá eu vou explicar às vezes nem pinta eu fico falando explicando teoria teoria depois a gente vai pintar também vocês viram o banner que eu fiz pro Zé hoje gente pra aula aqui então meus amigos aí vocês passam a tinta aqui vocês podem até fazer assim quer ver vocês podem tirar o excesso com paninho aqui é onde vocês vão fazer a água tira o excesso da tinta por que que vocês vão tirar esse excesso mas não tira de branquear a tela de novo não só tira o excesso mesmo só que eu tô tirando da pedra finge que não vir não não tô tirando nada a pedra é aqui ó tem que deixar a pedra tem que deixar ó eu vou tirar o excesso daqui ó se vocês não tiverem pressa vocês podem pintar não precisa tirar não deixa secar mas como aqui nós não podemos esperar secar né então o Antônio José eu vou colocar agora uma sequência de vídeos de rosto a Silvia que pediu eu achei que ela tem razão tem muita gente que aprende a pintar o rosto aqui também essa pedra aqui ó porque a água vai passar por cima por que que eu tô tirando gente é porque eu vou vir com a água por cima e eu quero pegar essa tonalidade de baixo porque a água é transparente e ela vai embora ela esteja cobrindo uma pedra por exemplo ela não cobre totalmente ela ainda mantém a cor da pedra entenderam por que? então tudo que eu fiz ela em cima eu vou fazer aqui embaixo só que o reflexo da água eu não vou fazer agora não porque eu quero ver ainda como que vai ser lá porque eu tenho que refletir mais ou menos parecido agora aqui ó eu já vou colocar aqui um tom de verde mesmo um pouco mais claro com branco ó eu tô colocando a tinta na tela não estou fazendo acabamento ainda ó não é acabamento ainda gente vou fazer mais umas agulhinhas lá caindo lá como é feita a cor da pedra né vó aqui em cima vamos fazer umas pedras ó a gente também não pode ficar fazendo pedra tudo marrom marrom não pedra tem de várias cores pedra tem varia tem pedra cinza tem pedra tem pedra meio branquiçada tem pedra mais escurona e verde rio quando a pedra chega perto da água assim ela fica mais escura porque ela tá úmida então nós vamos fazendo aqui ó colocando as cores aqui eu tô colocando essa eu tirei a tinta só aqui na parte escura onde eu pretendo fazer a água vir entendeu não aqui na tela só onde tá a água Maria da Penha nossa vó essa tela tá com cara de que vai ficar da gente gê e babá tá ficando um trem de doido já fiz as coisas que não deve olha só o paninho que eu peguei pra limpar aqui tava sujo de cisco mas não tem problema ciro cisco agora já tá chegando na hora de parar de ficar contando larota né então vamos lá pegar o pincel de pelo de lobisomem nossa olha o pincel não esse aqui é o pincel que é ruim porque é bom o pincel de pelo de lobisomem é o outro não esse aqui é o pelo de lobisomem mesmo o pincel que é ruim porque é bom é aquele cabão preto mas esse aqui o pincel do pelo de lobisomem também tem seus encantos ele também é o pincel que é ruim porque é bom ele é o pincel de pelo de lobisomem como pelo você vai ler luar essa tela como pelo como pelo do lobisomem é muito arrepiado tudo levado a breca tem que sair esse pincel arreglamentado aqui ó tão ruim que fica que fica bom como é que é? é o Antônio Gisele tá perguntando se você vai ler luar vou ler luar não tem ainda ninguém interessado nessa tela aqui? eu acho que o Antônio Gisele já tá interessado porque esses dias nós fizemos o carro de boi nós já vendemos antes de terminar então não deu nem pra ler luar o carro de boi não deram nem chance né Val? não mas ó quem quiser carro de boi a gente faz outro diferente não vou fazer igualzinho mas bonito também a imagem do carro de boi que o Zé pinta aqui ao vivo vamos trabalhar agora nas luzes como eu vou fazer luz lá naquele azul então eu vou fazer com mais tá pegando meio pra pancheta aqui né eu acho que foi bom né Val eu ter mudado o tamanho da tela pra sobrar esse canto aqui né pra tinta né então gente ó eu vou pegar o azul meio esverdeado mudou o tamanho mas tá um pouquinho o azul o azul meio esverdeado com branco pra ficar clarinho e eu vou vim fazendo a luz eu quero que a luz venha de lá bate lá então eu vou fazer a luz ó só que eu fiz errado não tá aparecendo acho que você tem que levantar um pouco mais essa câmera eu acho que isso daqui vai ser vai ser obra não é pro pincel de pelo do bisome agora não Zé eu acho que tem que levantar um pouco mais e passar com câmera não tá tá no limite lá tá certinho ó tá certinho então é isso aí eu vou pegar o pincel que é bom porque é ruim porque se não fosse tão ruim essa tela mede 45 ó aparecendo minha careca não pode aparecer minha careca gente senão o povo sai correndo tá marinhada tá aparecendo inteirinho tá careca tá aparecendo de mim é mesmo eu esqueço agora não tem mais jeito de esconder do povo agora todo mundo já sabe o que eu sou feio ô Val cadê o pincel que é bom porque é ruim senão não vai ter live cadê o pincel que é bom porque é ruim que é tão bom esse é o problema de pincel encantado aí ó ele se esconde ele é com um preto já tem um cabo preto pois é não tá lá dentro daquele pote lá ó tô vendo daqui qual pote pincel encantado eu já peguei eu pensei que era não é então gente vocês podem até querer pincel de Pedro de Lovizome Pedro de Lovizome de Anjinho mas vocês tem que aguentar dentro desse negócio vocês tem que aguentar porque é pincel encantado acontece esse tipo de coisa eles some eles fogem da gente esconem brinca com a gente achei tá vendo tá vendo tá vendo eu já tava quase quase fazendo aqui ó aqui pra bobagem tem bobagem que eu já me falo vai começar o levo a ele que hora a hora que ele tiver lá bem pro fim do quadro assim já com cara de quadro né ainda nem leilua tá porque sabe por que que eu não começo já porque senão vira um leilão nas nossas aulas e ainda tem mais outro detalhe tem dois motivos que eu não gosto de leiluar desde já um é que vira leilão a aula e o outro é que às vezes a pessoa fala putz eu quero mas depois a hora que termina ele fala mas não era bem isso que eu queria daí ele já comprou entendeu agora quando o quadro já tá quase pronto daí ele já sabe ele já sabe pra isso mesmo vou comprar entendeu tá certo entendeu ó pincel que é bom porque é ruim não é ruim porque é bom se não fosse tão ruim seria bom esse pincel vamos fazer as luzes lá do fundo um lado só dele ó pode ver que o outro lado não tem tinta o lado que tá com a tinta direcionado pro lado da luz e vindo de cima pra baixo por que que vem de cima pra baixo porque se eu for de baixo pra cima é a própria parte de baixo vai apagando o efeito e de cima pra baixo aí não acontece isso ó eu posso colocando o efeito e vem descendo e mantendo o efeito lá em cima ó e professor agora eu vou perguntar pelas pessoas sabe quantos que são aí pode quando você faz essa batidinha aí você aperta o pincel ou não olha gente depende da necessidade né se vocês se vocês colocarem bastante tinta no pincel que o pincel tá carregado de tinta assim por exemplo vocês estão fazendo uma tela com bastante tinta assim aí vocês fazem aquele montão de tinta daí vocês simplesmente rela lá e deixa tá mas como aqui nós estamos trabalhando numa tela que a gente quer que o final dela seja a gente pretende terminar ela ainda hoje então eu não posso usar muita tinta entendeu porque senão depois demora muito pra secar vão comprar vão querer logo o quadro essas coisas então eu uso menos tinta e aí eu preciso acarcar um pouquinho mais pra deixar a tinta lá entendeu então depende da situação ô Solange respondendo você pode misturar assim qualquer coisa que você for pintar e você conseguir fazer mistura de cores à vontade tanto pra tecido pra tela pra madeira tá bom tá bom aí a gente vai insinuar porque eu quero que dê uma sensação de neblina aqui não é não significa que aqui é a perspectiva tonal da atmosfera não é aqui é simplesmente eu quero fazer como se fosse uma neblina porque nessa distância aqui não tem esse efeito de perspectiva tonal aqui pra acontecer uma uma luz um 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 ofuscamento assim é só mesmo se for uma neblina então a gente tem que ter conhecimento de causa a gente tem que fazer as coisas por exemplo eu tô clareando porque aqui é uma neblina não é porque é perspectiva tonal essa distância aqui não interfere ainda não chega a interferir mas como eu quero esse efeito então eu faço neblina entendeu a gente tem a gente tem que saber fazer as coisas sabendo o que que a gente tá fazendo e por que a Janete tá perguntando se como ela é iniciante se ela se você recomenda ela fazer em etapa esperando secar melhor né melhor pra quem tá iniciando ele pode fazer por etapas mas tem coisa que a gente prefere que a gente consegue resultado mais bonito molhado nem tudo mas tem coisa que é molhado que a gente vai conseguir o efeito é no caso da paisagem é bom esperar secar um pouquinho a recomendação é o seguinte é você pintar 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 e experimentar você pinta espera secar depois vai fazer o acabamento depois você tenta fazer um assim direto já assim você vai descobrindo onde tá a dificuldade né e vai ajustando as coisas então a gente tô fazendo lá uma árvore agora aqui eu vou pôr um pouquinho mais de amarelo nesse verde porque a luz aqui já vai ser uma luz pra uma vegetação vegetação diferente o especial de pelo do lambisome vai ser depois ó cuidado pra não fazer arvorezinha arredondinha bonitinha assim que nem gibizinho tem que fazer com cara de árvore depois que seca tem detalhes que a gente faz depois que seca fica muito mais lindo por exemplo esses quadros mesmo aqui ó depois que seca a gente volta com a luz aqui pura assim nossa tá aquela vida porque aí não mistura muito com a luz e baixo né olha gente tô fazendo aqui uma luz ó uma intensa Maria Oliveira ou Maria bem embaixo dos vídeos tem uma mensagenzinha assim um quadradinho escrito seja membro clica lá e vai pesquisando porque você vai conhecer as categorias vai ver como é que se escreve tá solano de emílio eu fiquei muito obrigada agora eu vou tentar pintar uma paisagem no teu filho é tão linda a pintura é né tá certo olha gente agora quase que fiz uma coisa aqui que não poderia quase que eu derrumei tudo que era zeno aqui agora a gente vai vir sobrepor essa daqui pra gente já poder ter uma visão sabe tem coisa que a gente faz que nem é hora de fazer ainda mas aquele fogo no rabo que dá aquele que a gente quer ver logo aquilo então a gente já vai fazendo é bom a gente fazendo assim etapas aqui ali ali que daí a gente vai tendo visão abrangente a gente vai ver acontecendo as coisas em seu todo agora sim é o pincel de pelo de lobisomem porque aqui a gente coloca a tinta ele tem que ser muito irregular escuro irregular mesmo pelo de lobisomem lobisomem já se porque tem como é que faz pra ter pelo de pincel de pelo de lobisomem e nós até agora não decidimos ainda que diga na Neaesa comprar o material pra não fazer o nosso kit né Val nós estamos apurados esses dias muita coisa acontecendo pra pra desviar a gente a gente planeja para essa semana eu vou fazer tudo isso só coisas boas pra acontecer é só coisas boas mas assim é apurado demais tá tem semanas que vai dar aí chega naquela semana uma coisa atrás da outra uma coisa atrás da outra e a gente fica ali quando eu ver tá de novo na hora de fazer a live nós não conseguimos ainda aquilo que a gente pretendia ó gente aqui é o pincel de pelo de lobisomem pincel de pelo de lobisomem então ó como a luz tá patendo lá então aqui é a sombra é essa essa árvore escura que vai evidenciar aquela luz lá é a mesma coisa quando eu tô andando com a Val a Val é muito bonitona e eu sou feio o que acontece? ai eu sou bonitona não ela é aí o que acontece? a minha feiura fica mais evidente o ovo fica parecido então é assim também ó quando se escurece muito evidencia mais o claro eu tô explicando tá falando tontinho ó mas existe um argumento mais convincente tudo que isso é assim gente vocês estão vocês estão vendo essa live aqui vocês estão vendo essa live aqui porque tem luz aqui entendeu? se eu apagar essa luz vai ficar escuro não vai? então a luz ela fica mais evidente no escuro então a luz tem mais valor no escuro e a mesma coisa aqui uma sombra tem mais valor porque ela tá em contraste com o claro entendeu? imagina você fazer uma sombra em cima de outra sombra em cima de uma coisa escura não vai aparecer ó gente ó eu bati os pincéis pra lá e pra cá mas eu vou fazer uma cor intermediária que não é aquela escurona e nem a a mais clara eu vou fazer uma cor intermediária pra fazer um meio termo aqui porque embora esteja na sombra também não é noite né a gente não pode fazer tão escuro assim tem as partes que sobrepõem assim ainda tem algumas camadas claro só que eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que fazer a luz nos tons que combinam então eu vou utilizar essa mesma cor que eu misturei aqui vou acrescentar um pouquinho de branco pra clarear tá dando tudo certinho a nossa live tá rodando bem só esqueci de fazer uma coisa esqueci de colocar o nosso telefone aí passando embaixo né então gente nós esquecemos desse detalhe porque geralmente a gente coloca o telefone fica ali passando o telefone tal pra todo mundo ir copiando já quem quiser dessa vez nós esquecemos viu e agora não adianta não tem como a gente ir lá tem mas como nós não temos experiência vai que a gente cancela o negócio lá na na cagada vai que aqui é bom você vê ah tá olha gente pincel o pelo de lobisomio oi 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 letícia oi 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 eu a gente vai fazendo agora os parte E não faz mais nenhum, o lobisomo só vai ficar com os caminhos de rato, os caminhos de rato só, vocês peguem um pouquinho de nada. É verdade. Né, ó? É. O lobisomo só vai ficar com os caminhos de rato só, né? Vai logo cresce, daí a gente come e vai pegar mais. Olha que legal que tá ficando essa árvore. Vocês viram? Opa, é assim, gente. Opa, que lugar que eu coloco vai ficar com a sombra. Agora, como vai aproximando, né, então a gente vai tendo que fazer mais uns detalhes. E eu vou fazer o detalhe daqui. Agora, antes de fazer esse detalhe, eu vou dar uma mesclada aqui, pra dar uma variada, um pouco nas cores. Mas não vou escolher muito, não. Porque eu quero que isso daqui sobreponha ainda aquilo lá. A luz tá dando um brilho bem aí nesse lugar que você tá. Essa luz tem que ficar mais alta, velho. Não, é daí que brilha. Quer ver? Não, é. Ah, tem que ficar mais alta, sim. Se ficar alta, daí que brilha. Tá, tomara que você esteja certa. Ô, louco. Não era assim? Falei? Piora mais. Mas, assim, não tem que virar ela assim, ó. Mas, meu Deus. Um pouquinho mais alta, só. Só se não é deixar só que ela lá, mas ficou muito fraco, né? É, super escuro. É, tem um brilho ali que não tá querendo sair. Nós tava conseguindo fazer isso esse tempo atrás, porque que hoje tá com super escuro, né, Val? Você tem que botar ela pra cima e virado assim, ó. Pra cima da tela. Não assim de lado. Agora... Não, deixa assim mesmo. Nós não podemos ficar do resto da live só. Corrigindo. Corrigindo as coisas. Corrigindo. Corrigindo. Espera lá. Mas, é a última tentativa. Vou trocar o garve. Mas, deve ficar com outra luz na câmera, lá, né? Faz isso mesmo, gente. Como é que você faz pra clarear a câmera aqui? Descobreceu clarear? Aham Gostei clarear É, acho que tenho que tirar um pouco A interestade É assim Vamos abrir tudo isso aqui E vamos abrir o Programa da Câmara Lá, o programinha também tem, mas ainda não está Muito experiente no negócio Mata e escudo Mata e escudo Sobre? Estou indo, né? Mata e escudo, né? Não, não está não Não? Não, aqui está bom Não sei se já É A gente vai deixar um pouquinho mais escurinha a imagem Para poder parecer bem Para não ficar Ficou muito escuro Agora ficou muito escuro Parece a sombra da tua mão Ah, eu não estou achando que está escuro não Não, não Não, o povo aí vai falar Se piorou, você avisa aí que nós voltamos Para o jeito que estava Eu vou fazer assim Eu vou inverter o lugar Está melhor Está melhor assim, né? Então, está bom Mas, mesmo assim, eu ainda vou fazer uma coisa aqui Quer ver? Espero que Eu tenha tido a ideia certa Boa noite, Mário Staviano Eu vou pôr ao contrário Aqui, ó Porque vai ficar mais longe do brilho, Val Olha se deu certo, Val Muda a janelinha minha lá para o outro lado É só arrastar Clica em cima dela e arrasta lá para lá Viu, né? Aham Aí está vendo, gente Aqui não é que cria situações Eu acho que é assim É, parece que foi melhor para ver o efeito da tela lá atrás Tá Só que a negrina A negrina lá ficou fora da tela Eu vou deixar aqui Tá bom É assim Cheio dos pescuros, mas tudo bem Acho que melhorou, né? Agora, né? Hum Isso aí, gente Vamos lá Essa pecar coisa aqui Boa noite, Val e Zé Que palavras lindas do nosso professor Simplesmente uma lição de vida real Beijos no coração Obrigada Nossa Toca Encontre sua arte e espécie Ficou um... Ótimo Janete de Moreva Sei que ficou mais escuro Mas não está atrapalhando Aquela hora que a gente fizer a água Os brilho aqui, dá equilíbrio Uhum Mas aqui, né? Está assim Se vocês verem que vai piorar Vocês avisam lá que nós já voltamos para trás Dizendo que tá Hum Aqui vocês mandam também, gente Vocês mandam mais que nós Maria Oliveira disse que ficou ótimo Então vamos lá Vamos continuar Agora é pra cá o esquema das cores Acho que até assim ficou mais... Ficou melhor mesmo Aparece melhor os detalhes Os... Que você tá pintando É E eu continuo aparecendo lá Não teve jeito Tá bom, gente Vamos lá Vamos fazer agora o acabamento dessa árvore aqui E vamos fazer uma cor mais forte aqui, ó Uma árvore mais clara Ó, vamos usar mais amarelo Só que esse amarelo aqui tá muito pastento Vamos colocar um pouco de óleo de linhaça Não, não Óleo de linhaça Nós usamos óleo de linhaça Mas assim óleo de linhaça, gente É só quando é necessário E não exagere Vocês tem que simplesmente deixar a tinta mais lubrificada Quanto menos produto químico, melhor Ó, a tinta tem que ficar lubrificada, mas manter pastosa, entendeu? Se ela ficar muito dura Muito... Muito grossa Aí você coloca ela na tela Quando você tira o pincel ela volta junto com o pincel Não pode acontecer isso não Ela tem que ficar lá Zé, eu vou dar uma espiadinha Se meu filho já chegou Tá bom Vai lá, ó Tá vendo gente, ó Aqui ó Não, ainda tá muito grossa Um pouquinho mais Lembrando vocês Que estão querendo comprar material de pintura E não quer gastar muito Eu vou dar essa dica Eu comprei óleo de linhaça desses E material de construção Que eu desconfie que é esse que é óleo de linhaça verdadeiro Você compra um litrão por 16 reais Não vai mudar nada É o mesmo óleo de linhaça E também tem mais um Tem um vídeo aí Que um rapaz fez aí Muito interessante Mandaram pra mim Que ele tá ensinando vocês Fazer o substituto do óleo de linhaça Ele... Quem souber aí do vídeo Passa aí o nome do vídeo Que eu não lembro mais Mas é assim Você pega o óleo de girassol Corta oito dentes de alho De... Deitadinho o dente de alho Não aquele dente de alho assim Releu o pincel lá no vermelho Mas não tem problema Ficou melhor Deita... Não corta ele assim O óleo de... O óleo... O alho é assim O dentinho é assim Vamos explicar O dentinho é assim Assim... Assim... Opa... Aqui eu tô desenhando Aqui ó... Aqui ó... Dentinho de alho Eu vou explicar Que isso aqui é interessante Ó... Isso aqui é dentinho de alho Mais ou menos assim Não é? Não é pra cortar aqui não Assim... É pra cortar de assim ó... Deitadinho... Daí fica... Duas partes... Grandes... Mas quando você pegar uma... Uma parte de melancia e cortar mais uma... De uma parte de melancia grande Vou cortar ó... No meio e fazer duas... Colocar... Oito... Daí vai ficar dezesseis né... Parte... Coloca dezesseis dentro do óleo de... Dia sol... Mais um vídeo com o cara te explicando... Passo a passo... Mas... O dia que eu tô falando aqui vocês já vão entender... Simples de tudo... Coloca lá o óleo... Dentro do óleo de dia sol... Deixa vinte e cinco dias... Esse... E pronto... Já substitui o óleo de linhaça... Pagando muito mais barato né... Ó... Vou deixar aqui uma árvore mais... Um amarelo mais forte... Eu não fiz esse do óleo de linhaça... Do óleo de girassol... Mas com certeza eu vou fazer... Eu sou da Kizum que... Quero experimentar as coisas... Quero ver se é mesmo... Eu não fiz ainda então... Mas... Pelo que o rapaz falou... O professor falou... É verdadeiro sim... Ó gente... Tá vendo que depois que eu coloquei um pouquinho... Um pouquinho de óleo de linhaça... Ele... Eu consegui deixar tinta na tela agora ó... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que o povo... Tá falando do meu povo... Tá falando do meu povo... Tô puxar saco do meu povo... Tô puxar saco do meu povo... Tô puxar saco do meu povo... É nem reflexo que tá... Daí a sombrinha da mão... É... Não... Agora parece que tá dando... Não é o efeito... Ó... Val... Eu tô desconfiado... Que o que tá fazendo... Fica ruim... É essa luz lá... De cima... Ou não? Acho que não né... Olha gente... Então eu já fiz duas tonalidades aqui... Eu vou trabalhar lá... Nas partes... De lá né... Do fundo primeiro... Foi a Adriana... Nolasco... Que falou do óleo... É... Então... Eu vi... Alguém falou aí... Eu vi o vídeo também... O vídeo do professor Costello... É gente... Ó... Tá vendo? A gente tem que... Catar a informação... De tudo que é lado... Oi? O Laureano... Falou... É né... Isso aí Laureano... Muito obrigado... Pelas... Pelas... Dicas aí... A gente... É assim que eu falei... Você quer aprender? Então busque... Aonde tiver informação... E isso vale pra mim também... Não significa que eu já sei tudo... Claro... Tem coisa que eu não sei ainda... Vou lá ver... Como é que é... Se os caras tão fazendo... Se não está sendo bom... Vou lá ver... Conhecer... E se for bom mesmo... Já vou passar aqui... As informações... É assim que a gente vai evoluindo... Explicando... Para as pessoas... Aprendendo... Perguntando... É assim... Você já viu acreditado... Que o... O sábio... Como é que é Val? O sábio... Fica mais sábio ainda... Porque ele... Pergunta... Eles... Então é mais ou menos assim... Então... Se todo mundo... Tiver a humildade... De perguntar... Assumir... Que ele ainda não é perfeito... Ele vai ampliar... As possibilidades... De ele... Ampliar também... Seus conhecimentos... Né? Agora... Se ele for orgulhoso... Quiser... Passar para as pessoas... A impressão... Que ele sabe tudo... Aí o que vai acontecer... O orgulho dele... Vai impedir ele... De ficar explorando... Perguntando... E o que vai acontecer... Qual o efeito disso... Ele vai manter... Uma pessoa... Quer dizer... O conhecimento dele... Vai ficar limitado... Numa coisa só... Ele não vai avançar... Evoluir... Então... O que vai acontecer... Ao longo do tempo... Aquelas pessoas... Que foram mais humildes... Que às vezes... Até essas pessoas... Que ele mesmo... Quis ensinar... Quis dar... As suas palavras... Como se fossem... A palavra... Sábio... Até mesmo... Essas pessoas... Que ouviram... As palavras dele... Depois... Vão se tornar... Muito mais... Sábio... Do que ele... Ele vai ficar para trás... Eu já... Eu tenho experiências disso... Já conheço gente... Eu já conheci gente... Assim... Que... Que não... Queria... Passar a impressão... Que ele já sabia tudo... No entanto... Ele ficou sabendo... Só aquilo... Porque ele nunca perguntou... Nada... Para ninguém... Nunca quis saber... Quer dizer... Ele dificultou... O aprendizado dele... Para que ele avançasse... No entanto... Ele está lá... Iludido até hoje... Achando que sabe tudo... Tal... As pessoas... Quer dizer... Muita gente é assim... A gente vê... Assim... No filme... A gente vê... Na vida real... Né... Acontecimento... Nessa... Nessa natureza... Pessoas que a gente sabia... A gente conheceu... Lá... No passado... Assim... Hoje estão velhinhas... Você vai conversar com elas... Você sabe... Você vê o mesmo conteúdo... Aquela pessoa... Às vezes... Não avançou... E... Incluir... E... Considência... Quer dizer... Em comparação... Comparação não... Como é que fala... É... Compensação... Às vezes... A gente vê pessoas... Que você... Às vezes... Achava que... Coitado... De repente... Você encontra com ela... Hoje... Você vê ele... Estudado... Uma pessoa mais culta... Mais sabe... Mais inteligente... Quer dizer... Aparentemente... Não é inteligente... Mas só... Adquiriu mais conhecimento... Porque inteligência é isso aí... É conhecimento... Quer dizer... Inteligência não... Isso aí é conhecimento... É... Acúmulo de... Acúmulo de conhecimento... É uma coisa... Inteligência é outra... Mas a gente vê a pessoa... Mais capacitado... Em tudo... Ele sabe dialogar melhor... Ele sabe falar melhor... A gente vê que a pessoa... Evoluiu muito... A gente fica surpreso... É que nem a historinha... Dos... 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 Dos irmãos... Que um estudou... Outro não... Você conhece? Uhum... Mas acho que agora não é hora... De contar piada... Né? Agora não é hora... De contar piada... Então deixa pra outra hora... É... Mais ou menos... Isso aí que eu tava falando aí... Vamos lá... Vamos fazer galinho... Ó... Eu vou fazer os galinhos escuros... Lá dentro das árvores... Porque tá na sombra... Mas eu não vou fazer um pretão... Porque a gente tá fazendo aqui... Uma vegetação que tá lá... Na... Na névoa... Então a gente tem que considerar... Que essa névoa... Também atinge os galhos das árvores... E aqui... Também... Só que aqui... Ainda mais... Ofuscado ainda... Eu vou dar já... Um... Uma impressão de azul... Às vezes eu começo a contar uma história aqui... Depois eu começo... Eu volto a explicar... Depois eu me perco na história... Não me perco na... Não me perco na... Não me perco na... É... Eu falo... A gente tenta consertar... Fica pior... Fica pior aí... Mas a... Pobre já sabe né... Aqui ó... O povo já sabe que a gente tá... O objetivo maior aqui... É a pintura né... Então... Às vezes a... A história a gente corta no meio... Às vezes... Para explicar alguma coisa... Então vamos lá... Fazer os detalhes ó... Para fazer esses detalhes... Gente... Vamos pegar o pincel de penúcio... De pena... De asa... De anjo... De anjo... Mirim... Que é esse daqui... Esse que é o pincelzinho... Bão para a gente fazer... Os galinhos... Gente... Porque ele é fininho... E esse pincel fininho... A gente consegue assim ó... Fazer... E tenho certas longas... Tá tudo bem irmão? Tá... Aprendeu a mexer no esquema aí? Uhum... E a Santana... Diz que precisou sair... Mas já voltou... E que tá lindo... Sorte dela... Que hoje... Nós não estamos... Mandando brilhinho... Com os pais... Né irmão? Uhum... Hoje... Nós estamos... Nós estamos... Né... Assim... Muito mais... Generosos... Nossa senhora... Maris Saliano... Quando eu fiz aula de pintura... Aos 10 anos atrás... Eu aprendi a usar óleo de cozinha... No lugar do óleo de linhaça... Para não prejudicar a saúde... É... Eu já usei também... Mas sabe aquela dúvida... Assim... Será que isso aqui... Não vai acontecer isso... Mais aquilo... Mais pra frente... Sabe... A gente fica meio cabreiro... Então... O óleo de linhaça... A gente já tem uma segurança... Não vai... É... Eu não estou dizendo... Que o óleo de cozinha... Não é bom... Eu só sei que... Que eu não tenho experiência... Para falar para vocês... Né... Porque a gente ficou com medo... De usar... Então não usou... Então nós não temos... Nenhum quadro aqui... Que foi usado óleo de cozinha... Porque... Uma tela... Olhos sobre tela... Gente... É uma obra de arte... Para a vida toda... Então... Não é à toa... Que... Alguns pintores... Que já morreram... Há 500 anos... A pintura deles... Continua aí... Perfeita... É porque... É óleo sobre tela... Então ela já... Intermeabiliza... O tecido... E... Sujou... É só lavar... Com água e sabão... E tem produto... Que se a gente colocar... Provavelmente... Mais para frente... Vai craquelar... Porque eu já vi... Uma tela... Bem bonita... Pintada... Craquelada... Racha a pintura... Não... Eu já vi também... Olha... É assim... Nós... Devemos... Tentar... Sim... Por exemplo... Se eu tivesse... Feito isso... E guardado a tela... Hoje... Eu já estaria... Em condições... Para fazer isso... Funciona... Mas infelizmente... Eu não guardei... Entendeu? Então... Experimente... Fazer uma tela... E experimente... Colocar o óleo de cozinha... Eu vou fazer isso... Inclusive... Porque eu estou... Falando uma coisa aqui... Que eu também... Posso fazer... Eu vou fazer uma tela... Vou misturar com o óleo de cozinha... Deixa aí... Né... Daqui... 20 anos... Talvez eu vou estar até morto... Mas... Mas as pessoas... Que ficarem aí... Vão ver... Olha... Ele usou o óleo de cozinha... Não craquelou... Não fez nada... Então funciona... Quer dizer... Eu vou fazer um... Um benefício... Vai ser um vô... É uma coisa do homem... Que... Do gurizinho... Que queria saber... Do pinhão... Vão... É... Viu o vô dele plantando pinhão... Ô vô... Por que o senhor está plantando pinhão? É porque... É... Para dar pinhão... Porque o senhor está plantando pinheiro... É para dar pinhão... Para comer... Nossa... Mas quando que vai dar? Daqui 50 anos... Ué... Mas... Daqui 50 anos... Lá o senhor já não vai estar mais vivo? Ele falou... É... Mas... Eu comi muito pinhão... Graças às pessoas que plantaram... Ah... 50 anos atrás... Então... Eu quero que você coma os pinhão... A Sil está falando... É que o que mais prejudica... Quando ela pinta... É o querosene... Já o óleo de linhaça... Eu nem vejo nada nele... Será que é o óleo que ele faz... Mal... E eu acho que é o querosene... Por causa do cheiro... Ah não... O óleo não é assim não... Ah... Hoje eu não estou com alergia a nada... Eu estou bem hoje... Sei lá... Tem dia que dá uma alergia louca... Que eu estou pintando... Tem dia que não acontece nada... Não sei mais nada... Já não sei de mais nada... É que esse óleo também... Que você está usando... Ele é muito concentrado... Você usa um óleo... Eu estou usando ele hoje aqui... Está tudo filé aqui... Só se começar a alergia ainda... Só se começar a sessão de alergia ainda... Mas hoje está tudo bem... Então... Eu sei lá... Eu acho que... Você sabe o que é? Eu... Eu já sei... Quando a gente... Eu sou uma pessoa que... Dorme tarde... Dorme pouco... Fico só fazendo as coisas... Fico fazendo música... Fico fazendo um monte de coisa... Então... A gente dorme pouco... É uma imunidade da gente... Que fica... Fraca... Qualquer coisa... Atinge... Agora... Quando a gente dorme bem... Fica bom... Partindo... Para as pedras... E as águas... A gente vai usar... Muito hoje... O pincel aqui... É bom... Porque é ruim... E o pincel... O pincel... Antes de fazer a água... Aqui... Vou fazer as pedras lá... Eu vou pegar... O... 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 Solvente novo... Comprei o... Não... Tem que... Que agora... Eu vou pôr... Eu vou fazer uma luz bem tensa ali... Ó... Essa luz na pedra... Eu vou fazer assim... Uma cor de pele, né? Mas como nós não temos uma cor de pele aqui... Então nós vamos fazer essa cor de pele... Como é que eu faço? Eu dou uma relada aqui no... Magenta... E no amarelo... Faço um laranja... Faço um laranja... Esse laranja... Com um branco... Que vai dar a cor da pele... Ó... Você pode puxar para mais vermelho... Por um pouquinho mais magenta... Ou mais amarelo... Tá parecendo lá no detalhe... Essa é a cor... Que nós vamos colocar na parte superior da pedra... Uma luz... Coloca... Não fica lisando não... Porque se não mistura à toa... Não cabe nada... Vê bem aonde que vai colocar... Ó... E coloca... As pedras... Ó... Tem que colocar... E não ficar lisando... Porque se não vocês misturam e acaba o efeito... Isso... É válido para essa pedra aqui também... Só que aqui... A gente vai misturar com um pouco de cinza... Porque aqui é outra pedra... E aí Val... Tá tudo certo? Tá... O povo aí então... Tudo... Será que o povo tá gostando da aula? Nossa... Por que não gostar? Tá... Ah... Mas eu garanto que já tem um joinha negativo... Pra não estar bananeira lá... Não tem? Tem... Esse povo não tem jeito... Ah... Mas tudo bem gente... Tudo bem... Tudo bem... Ó... Tá virando... Aqui eu já não posso colocar luz tão intensa... Porque... Poxa... Aqui tem árvore... Tem sombra... Então aqui ó... Eu vou ter que fazer o volume da pedra... Vou deixar só a pontinha da pedra... Recebendo uma luz... Vou dar um volume aqui... Tá... Agora... Aqui é a parte inferior da pedra... Eu vou deixar o escurão mesmo... Porque é uma fenda gente... Uma fenda... Só que eu... Vou parar por aqui... Porque eu quero fazer a água... E se eu fizer a água... Começar a fazer muito escuro... Depois na hora de fazer a água... Eu não vou dar conta... Vai ficar muito difícil... Mas como eu estou com tinta no pincel... Ainda vou aproveitar... Fazer aqui... A sombra mais intensa das pedras... Ó... Vou fazer umas fendas... Ó... Cuidado para não fazer pedrinhas... Tudo igualzinho... Uma outra... Vamos fazer pedras variadas... Bastante... Variações... Estilo de pedra... Ó... Uma rachada na pedra... Você tem que... Você tem que imaginar... Que vocês estão fazendo uma coisa da natureza gente... Ó... Cuidado para não fazer zigue-zague... Muito certinho... Ó... Vamos engrossar ali... A fenda... Fazer uma coisinha... Vamos fazer uma... Coisinha... Ó... É assim... Vocês tem que fazer de conta... Que vocês estão pintando uma coisa natural... Fazer de conta não... Vocês estão pintando uma coisa natural... Que a natureza criou... Não é o homem... O homem não foi lá projetar... Então... É a vontade... É solto aqui... Ó... Aqui a água... Tá vendo... Mesmo... Mesmo... Eu... Tomando todo cuidado... A gente dá aquela... Deslizada... Ó... É pedra... Pedra... Agora... Antes de continuar... Com essas pedras... Eu vou... Só vou dar um toque... Da água... Aqui... Eu vou ter que idealizar... Pegar essa cor... Meio esverdeada... Aqui... E passar... Ó... Onde que eu quero que a água cor... Como aqui tem bastante água... Então não pode ser só um filetinho de água lá... Eu tenho que fazer a água sair aqui... Sair lá para olhar também... Então eu coloco uma cor escura... Primeiro... Primeiro... E depois... Pega um paninho... Deixa eu pegar outro... Porque esse aqui tá... Pega um paninho... Se vocês não tiverem... Esse aqui tá com... Tem tanta coisa... Que nem sei o que é... Tem... Se vocês... Que tiver pressa... Vocês tiram o excesso da tinta... Mas não tira ponto de ficar branca a tela não... Ó... Ali... Naquele detalhe... Ele tá tirando... Porque ele vem com a água derramada por cima... Eles já vão entender já já... Por que que eu vou tirando essas tintas aí... Agora... Agora... É... Nem Cristo... Tem... Todo mundo... Ele tá ficando... Com arraso... Vá... Vá... O pincel... Tá perto das tintas... Qual pincel? Ah... É mesmo... É... O pincel de pelo de lobisomem? É... O pincel de pelo de lobisomem... É... Deixa ele lá... Tá ótima... Sua aula... Professor... O Claudio José... Que tá falando... Obrigado... Tô... 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 Parece... Que a gente quer fazer o efeito bonito... Certinho... Nessas horas é bom pincel de pelo macio, então o pincel de pelo de lobisomem acho que vai ser o Bel. Ele tá reganhado, mas ele é macio. Ah, tem sempre alguma coisa dentro da caixa aí na O, quando a gente encerra a live, é, toca. Aí a gente fica, é, dá um tempinho pro pessoal adivinhar o que que tem na caixa? Quem acerta ganha um quadro pintado pelo velho. É, não é o quadro da live não, é um quadro, porque o quadro da live geralmente a gente vende ele, então se não vender, se não vender. Maria Santana, você quer ver o barulho da água. Ah, eu vou escrever aqui, chuá, vou escrever chuá aqui. Olha gente, pincel de pelo de lobisomem, você, ó, a água ela vem, ó, branquinha, ó, porque que eu fiz escuro fundo? Pra destacar depois a água, ela vem e cai, ó, ela cai. Até aqui, vocês passam o pincel assim, ó, assim, porque a água, ela tá em queda livre, mas ainda tá, ela não se desmanchou ainda, ela tá meia terona. Faz de conta que tá passando o pincel em algum lugar quente. É, aqui, vocês fazem a mesma coisa, passam o pincel suavemente lá, pra dar o volume, vira e desce, ó. Arranhando. Ó, mas não apague o efeito que tá embaixo, entendeu? Aquele escuro de baixo é o que vai dar os, a sensação da água, ó, aqui, ó. É, nesse caso aí, acho que é melhor esperar secar. É, é, mas acontece que aqui não pode. Aqui não pode esperar, professor, tá milagre. Então, gente, agora a gente pegamos um pincel menor, vamos ver se isso aqui vai dar. Minha filha, ele disse que essa aqui é a parte que ela adora. Qual? De fazer a água. Ah, é? A unha. A queda d'água. Ó, gente, agora com o pincel menor, vocês vão fazendo assim. Conforme a água vai caindo, ela vai, a tendência é ela ficar espacifar. Ó, fazer assim, não é? Tome cuidado, gente. Não vamos fazer assim o risco dela embaixo, não, que não é assim. A água, se for uma queda de água muito grande, a água chega embaixo, fica uma neblina embaixo até. Mas quando é um volume de água grande, numa queda, numa altura mediana, que nem aqui, ela vai simplesmente espacifar, mas não vai chegar a virar uma névoa. Porque não tá tão longe assim. Vocês entenderam agora por que não poderia ficar muito molhado embaixo? Porque senão, esse branco ia misturar e não ia dar. Quer dizer, quando a pessoa tem prática pra pintar, ele consegue fazer. Mas eu tô pensando em vocês, gente. Eu tô querendo que vocês consigam fazer aí. Ó, vai caindo. A tendência é a água ficar da vez mais espacifar. Aqui em cima ela ainda tá, ó, bem... Ainda não chegou a se desmanchar assim, sim, sim. Mas conforme vai ficando... Vocês pegam um copo d'água e jogam pra vocês aí. Até uma altura, ele vai meio junto a água. De uma altura pra frente, ele já espalha tudo. Vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é o pincel de pelinho, de filhotinho e do bisolim. Né? Que a maioria não é tão agranhada. Opa, bati na câmera aqui. Então é assim. Conforme vai descendo, vocês vão deixando mais... Ou mais espacifado. Claro que depois que secar, a gente volta aqui e deixa mais ainda bonito essa água. Aqui embaixo ela chega encontrada. Um espacifado com a outra, ó. Entendeu, gente? Estão entendendo o esquema? Gilmar da Silva. Parabéns, Zé. Você é um gênio. Eu fico impressionado com suas aulas. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Eu faço um esforço muito grande pra proporcionar isso mesmo. Fazer com que vocês aprendam e fiquem felizes. Olha, tá vendo? Vocês entenderam? Vocês viram que as coisas não é simples. Não é tão simples. E vocês também começam a dar razão pra mim quando eu falo. A gente vê pintura linda, mas não tá certo. E às vezes é uma pintura que não é tão linda assim, mas tá certo. Entendeu? Então, porque tem muita coisa a ser considerada pra que a pintura esteja certa. E ainda assim, nem mesmo essa daqui fica completamente certa. É difícil de você acertar todos, não escapar nada. Tudo você acertar. É muito difícil isso. Não consegue, mas daí tem uma coisa que você precisa de tempo, analisar e tal. Agora, numa life, a gente tem que fazer tudo ali naquele momento. Tem que dar o efeito, ó. Tão vendo, gente? Como que a água vira água? Deixa eu ver se tá aparecendo esse efeito bonito lá. Tá. Tranquilo. Tá, né? Uhum. E também, toma cuidado pra não ficar assim, filetinho, 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 muito acertadinho, como se tivesse uns buracos lá, certo? Alguns lugares vocês fazem mais, mais alvoroçada a água, porque ela tá passando pra um lugar ali tudo pedregoso. Então, tem lugar que vai ficar mais concentrado, né? O volume da água, as passifadas. Tá vendo? Tem lugar que fica menos. Ó, vamos fazer esse efeito aí, ó. Vamos fazer. Aqui mesmo vamos fazer de quanto tem uma pedrinha ali, ó. E puxou uma água pra cá. E puxou uma outra pra lá, ó. Então, vamos deixar esse buraco no meio aqui, ó. Proposital. Depois, né? Faz pedrinha ali pra justificar, né? Então, se a cachoeira fosse alta, por isso que eu não quis ser tão alta, porque senão a gente ia ter que espastifar, espastifar, cada vez mais, e ela virar uma névoa, né? Então, ia ficar um pouquinho mais difícil pra vocês. Ó. Vocês viram só como eu não coloquei azul na água até agora? Até agora eu não coloquei azul na água, gente. E, no entanto, vocês já estão vendo a água, não estão? Ó. Lá, o volume é menor. Então, aí é hora do pincelzinho de pena... A Sil está falando que maravilhoso, nunca imaginei que era assim, que pintava a água. Sempre achei que fazia o riscão de cima até embaixo. Cá, 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 cá. Então, gente, às vezes, acontece o seguinte, tem gente que vai assimilar isso que eu estou falando e ele vai fazer, às vezes ele tem uma habilidade, às vezes ele já tem um conhecimento, uma certa prática, às vezes ele vai fazer e ele consegue fazer ter mais bonito que o meu. E isso não é difícil acontecer, não. Porque tem gente que já está lá, ele já tem muita habilidade, ele já faz bonito, mas às vezes está faltando uma informaçãozinha de nada pra ele. Aí a gente dá a informaçãozinha que ele precisava, aí pronto, aí ele faz, às vezes dá de 10 até no que a gente está fazendo aqui, ó. Não é de espantar, não, acontecer isso. Tá vendo, gente, ó? Tem que imaginar as aguinhas, ó, que nem caiu aqui, atrás da pedra, obviamente escorreu atrás da pedra, ó. Nessa distância aqui, ó, nessa distância aqui, a gente já não pode fazer esse espantar, nós estamos chegando lá longe, entendeu? Lá longe. Então é assim, às vezes, às vezes, aquele detalhe, o pulo do gato. Olha, gente, quando se trata de pulo do gato, vocês nunca vão encontrar tanto pulo de gato quanto nas minhas lives, nas minhas aulas, principalmente nos cursos aí, né, Vão Návago? É pulo do gato, é do outro. É tudo aquilo que é essencial, que é importante. Eu estou falando, o que eu sei, né, as coisas que eu sei. Não estou dizendo que eu sei tudo que é essencial. As coisas essenciais, extremamente importantes para o aprendizado, que eu sei, eu estou falando, não estou escondendo nada, nada. Nem nas lives eu escondo. A única diferença do cursinho lá, é que lá eu dedico profundamente mesmo. Aqui não, aqui a gente tem que fazer uma live, né, tem que terminar o quadro, no máximo duas lives. Então tem compromisso de entregar, de fazer aquele quadro. Então a gente resume muita coisa, não é tão profundado que nem lá no cursinho. E é isso aí, gente. Agora, vocês acreditam que eu vou fazer um rio, uma cachoeira, sem usar tinta azul? Vocês imaginavam que ia ser assim? Não. Não. Então. O que o Roberto Alta dizendo? Como pode alguém dar deslikes, se eles estão tendo uma aula de primeira, um bom papo com um casal maravilhoso, que levanta o astral de qualquer um e de graça? Pois é, não é assim mesmo, gente. Nós já estamos acostumados aqui, com os dislikes. Sandra, boa noite. Que lindo você e a Val, são nota mil, perfeito. Obrigada, Sandra. Perfeito. Tereza Buxa, eu mesma já aprendi, tenho com você, aprendi tanto com você e a Val, que benção a vocês dois. Obrigada, Tereza. Flávio Lima. Obrigado, Lima. Bacabal Maranhão. Top. Beijos para Bacabal Maranhão. Amo, Maranhão. É, povo, é vocês que fazem a gente ficar motivado assim. Por que que eu estou dando essa aula tão assim, complexa? Por que que eu estou falando com tanto empenho aqui? É porque vocês estão aí, gente. Vocês que são o conteúdo da Life. Eu te dei bem pra você fazer a aula. Tá, foi a Val? Não, eu estou falando outra coisa, Val. Estou falando assim, eu estou aqui empenhado em fazer, explicar, porque tem gente lá, assistindo, gente boa, que manda mensagem pra gente, agradecendo, gente que, essas pessoas. Então, você acha que essa Life estaria no ar, eu estaria fazendo Life, se não tivesse essas pessoas lá, eu falando sozinho aqui pra nada, pra ninguém? Não, claro que não, né? Então, o conteúdo da Life é vocês. Só que eu tenho que valorizar vocês, né? Eu tenho que fazer, apresentar um conteúdo bom, eu tenho que evidenciar o valor que vocês têm, né? Claro que eu estou sempre fazendo isso aqui, à medida do que eu consigo, né? É que tem gente que se incomoda com outras pessoas que fazem o bem. Tem muita gente ruim. Ruim mesmo, que não suporta ver outra pessoa ser boa. Tudo é assim, gente. É a gente não... Nós não estamos com muita bola, não. Olha, é isso aqui que eu falei ali. Vou fazer aqui também. Será que não termina essa Life, Val? Esse quadro? Será que o povo prefere uma Life que termina o quadro no dia mais rapidamente, com menos explicação? São uma Life, mesmo que sejam duas, explicando mais detalhadamente. Qual será que o povo prefere, Val? Luís, que você queira. Boa noite, Val. Essa cachoeira está ficando top. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu não sei se você não consegue terminar ela hoje, né? Eu não sei quanto tempo faz, já, né, então, de Life. Ó, uma hora e vinte e um minuto. Não, duas horas e vinte e um minuto. É. É assim, gente. Ou eu faço uma Life, termino o quadro no dia, e mais resumido, ou eu detalho bem a explicação, e a gente faz em duas Lives. Então, aí é vocês é que decide. E tem mais uma na segunda, lá, na, 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 na. Se fizer em duas Lives, fica mais bonito, porque daí, no, 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 terça-feira que a gente vai fazer, né, Val? Essas tintas aqui já estão mais ou menos secas. A gente consegue aquele efeito com mais perfeição. Então é vocês que decidem aí O pessoal está falando que duas lives É mais explicação Eles preferem assim? Porque aí eu explico mais Não fico pressando tanto É até bom que quem quer pintar Já pega o desenho Começa E na próxima aula que é terça-feira Continua aqui com o professor É Eu também, meu pensamento também Duas lives mais bem explicado É melhor do que uma live Resumidona, correndo Sim Mas essa cachoeira aqui eu vou terminar Eu vou terminar essa cachoeira E aí nós vamos Partir Pra que, Val? A próxima aula? Não Depois que eu... Caixinha do mistério? Caixinha do mistério Hoje tem caixinha do mistério É, o certo era fazer na próxima aula Não é o fim da live ainda mais Ou não é deixa a caixinha do mistério pra próxima? Ah não, o pessoal gosta É, eu já não sei o que ia ter hoje Então não tem mais jeito de escapar E hoje eu quero ver Tem gente, tem bastante gente novata Que quer ver o que que acontece Nessa caixa Nessa bendita da caixinha do mistério Ah Não, mas gente A semana passada Que nem eu falei Aquela hora Tô até arrostando Me beliscar aqui Pra ver se ainda não acordo E ver que foi sonho Porque adivinharam Meu Deus Como é que adivinharam aquilo? Como é que... Olha, eu coloquei Um soldador De aparelho eletrônico Dentro Pois alguém falou Isso Não acredito Dá pra acreditar Que alguém acertou Isso, gente E se hoje Alguém acertar Aí Aí não sei Aí acho que é obra Dos bichinhos mesmo Vai dizer que foi Os anjinhos Que atravessou Os anjinhos Que tão me traindo Tão saindo aqui E indo lá Fofocar Olha, gente Aí o que acontece Alguns lugares Sai um fio Desolado Vamos fazer Essa cachoeira Fica com a cachoeira De verdade Ele vai fazer Só a cachoeira Pessoal Aí na outra live Ele já termina E o restante Eu vou fazer Essa cachoeira Mas eu quero Explicar uma coisinha Aqui Então, meus amigos Pá É uma pedra Aí A Elida Eda Dizendo E se ela acertar Hoje De novo Não Daí eu vou dizer Aí eu vou ficar Meio com medo Aí eu vou ficar com medo Olha, gente Bateu aqui na pedra A água Sobrepôs a pedra Mas como não é tanta água Assim Então vai aparecer A cor da pedra Entendeu? Por que eu coloquei A cor da pedra Mesmo que a água Batesse Do Antônio José Tá falando assim Professor A reciprocidade Entre quem aprende E quem ensina É o primeiro E o mais importante Degrau Para se chegar Ao conhecimento Verdade Então Antônio José Ele é uma pessoa Pessoa consciente Das coisas Tânia Nem telefone Nem batendo Sábado A partir das 20 horas Eu vou falar Isso é com vocês Olha, gente A água bateu Então ela já espirrou Ela já ficou Espastifadinha Desde aqui de cima Já Não tem esse efeito Que que é mais lisinho Porque ela bateu Já voou Espastifou Fez um reburo Ela disse Que nem 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 dou muita sugestão Porque não gana Não 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 Vai Você ouviu falando Agora há pouco Que o teimoso Consegue a sua Porque ele fica ali Teimando 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 Por exemplo Eu falei Do alvo Você fica dando tiro No alvo Você erra Mas fica dando tiro Lá direto Se ele só uma ordem Você vai acertar E a caixa do mistério É uma coisa Teve gente aqui Que acertou Coisas Que até Deus Nossa A Tânia também Está dizendo Que pode ser duas largas Maria Aparecida Vieira Penso também Por vocês Professores É muito cansativo Ainda mais à noite Importante É aprender A pintura As pinturas Tem muitos As pinturas Tem muitos detalhes Quantas largas Que forem Precidas Então Gente Eu também sou Dessa opinião A Tuca Também está falando Duas largas Todo mundo está dizendo É A gente faz melhor A live Que é mais bonito O quadro E esse quadro Já dá para saber Agora sim Nós vamos deixar Para vender Se alguém tiver Se alguém tiver interessado Já pode se manifestar Já pode deixar Quem quiser Dar lance Já Se não vender Agora Continua Lelãozinho Na próxima live Porque agora Aqui já tem noção O que vai ser Já dá para saber Mais um patrocinador A Maria Helena Que bom Seja bem-vinda A Maria Helena Obrigado Olha gente Aqui a água Bateu Mas não é esse pincel Não Vocês viram Que não é qualquer pincel Que a gente consegue As coisas Tem pincel Que você só vai Arrubocar lá Não vai dar nada Não Por isso que tem que ter Os pincéis De pelo de lobisomem Não sei o que Eu prometi Do kit Para as pessoas Mas não consegui Material até agora Gente Eu não estou falando Do kit Por causa disso Nem tinta Vai encontrar Não estou me encontrando Vai No lugar não tem Como é que eu vou fazer Meu kit Montar o kit Então eu A hora que eu for No lugar que tiver O material Eu vou comprar Um monte mesmo Porque eu quero Preparar esses pincéis Eu vou vender Os pincéis preparados Para vocês Quem quiser Quem tiver interesse Claro né Não vou ficar Querendo forçar A pessoa a comprar Quem tiver interesse Eu vou preparar Os pincéis E vender Os kitzinhos Mas Eu parei de falar De fazer propaganda Porque eu não sei Se é por causa da pandemia Não acho Não acho os pincéis Que eu estou querendo Porque não é qualquer pincel Que a gente consegue fazer Então a gente vai estar perguntando Qual o lance Olha gente Os quadros Agora estão maiores Um pouquinho Eu aumentei O tamanho do quadro Só que eu Eu deixei ele Num tamanho Mais Para paisagem Mesmo Então A gente vai subir Um pouquinho Por causa disso Porque mais material Mais caro a tela A gente dava Cem reais de lance Agora a gente vai O que? Cem e cinquenta? Cento e trinta Tá bom Cento e trinta Então agora a gente vai subir Começar com cento e trinta Assim Para a pessoa pagar O frete Né Val? Uhum Para quem ganhar Pagar Quem ganhar Quem comprar Eu estou com a cabeça Lá na caixinha do mistério Olha Estou usando um leque Mas ainda não é bem O leque não Mas como a live Ficou agora Para nós terminar Na próxima Então eu vou Depois nós vamos voltar A melhorar Esse daqui Até lá eu vou Deixar o pincel No jeito Olha Aqui a água bateu E evidentemente Que ela espirrou E esse quadro Vai ficar muito lindo Gente Eu tenho certeza Que vai Eu vou fazer Uns folhas de inhame Aqui Nas beiradas Vou fazer Umas pedras Umas coisas Aqui Bacana Porque é assim Em duas lives A gente pode Aumentar o conteúdo Por exemplo Eu ia simplesmente Fazer um cenário Aqui com a cachoeira Mas como agora Aumentou o tempo Que eu vou ter Mais uma live Então eu posso Entrar em detalhes Eu posso Deixar mais bonito Então Por essa razão Que em duas lives É melhor Em todos os sentidos Não Só estou andando Um atrás do outro Aí é É Eu estou 130 Aí a Maria 150 Então o Antônio José 150 A Tânia Lúcia Bateu Por 180 O Antônio José Voltou 220 Vamos fechar Esse leilão Hoje mesmo Vamos 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 fechar Até o fim da aula Quem der mais Vai ficar com o quadro Isso mesmo E aí Na semana que vem A gente vai ter a possibilidade De fazer o quadro Mais bonito ainda Não Para ele Vai ficar lindo Vai porque eu vou Eu vou Ter mais tempo Para me trabalhar nele Então vou fazer Muito mais Bem elaborado Olha gente Como a água Bateu aqui Então evidentemente Que espirrou Espirrou para todo lado Mas eu não fiz ainda Esse espirrado Porque eu quero Fazer uns detalhes Nas pedras aqui Primeiro Eu quero terminar Essa cachoeira Que daí a gente já vai A gente já vai Serrar lá E finalizar E lembrando a vocês Que depois Que a gente der Tchau Despedir tudo aqui Eu vou deixar A terceira parte Do meu livro Meu audiolivro Lá Paraíso dos sonhos Quem gostar Quem Quem está gostando Pode ficar aí Para assistir E quem não gostar Não tem problema Pode daí já Serrar também Tem muita gente Que está gostando Já mandaram mensagem Falando que aqui Está sendo lindo E tal Inclusive quem ouviu Pode comentar Pode falar Quem gostou Para incentivar As outras pessoas A ouvirem também Olha Estou fazendo aqui Um escuro Aqui Porque aqui É pedra Pedra Até mesmo Essas pedras Tem umas luzes Só que ela é Uma luz Fraca Porque ela está Em um lugar Onde não está pegando Luz diretamente Olha Está aparecendo bem Isso Está né Está Estou vendo Aí É uma paisagem Relaxante Isso aqui Vai ficar muito lindo Isso aqui Agora sim Eu vou espirrar Como é que eu vou espirrar ali Eu vou ensinar um truquinho Para vocês Alguém já deve saber Mas eu vou espirrar Vou espirrar de um jeito Que vocês não conhecem Quer dizer Claro Quem conhece E tomara que Dê tudo certo Porque tem vez Que a gente vai fazer E 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 a gente vai fazer Tem vezes que a gente vai fazer E dar uns reboques Até com medo Acho que eu vou pegar Acho que eu vou usar O pelo do bisomem Sabe aquele negócio Que faz Mas que lá Às vezes exagera Vamos Vamos fazer um teste Primeiro no lugar Aqui Para ver se vai dar O efeito A diva Galvão Está dando os parabéns Que ela não é Que eu não é De trabalho É Olha Obrigado Ó gente Vamos espirrar a agulha Aqui Ó Mas aqui é espirro Só Não é Não é cachoeira Bateu Espirrou Está vendo Ó Conforme vai distanciando Esse espingo Vão ficando Mais rarefeito Ó Só ela lá Está vendo Ó Está vendo como que é Ó Mas Está vendo o lance Aqui no celular Também Que não escreve Lá no É Mas está valendo Mas por enquanto É o Antônio José Que está na frente É É É Olha gente Esse quadro aqui Nós dividimos a lance Duzentão já Dividimos a começar Com duzentão Porque ele é um quadro Que vai dar Trabalhar Bastante nele Bem mais trabalhoso Que os outros quadros Ele é um pouco maior Mas agora é tarde Agora vou deixar assim mesmo Mas é maior só um pouquinho É ele é maior Ele tem cinco centímetros Mais alto Eu fiz essa mudança Para poder deixar aqui Uma coisa do lado Para ter um espaço Para colocar paleta de cores Colocar o pincel Colocar o quadrinho Da gente ali Parecendo que a pessoa Que gosta de ver a gente Né A Tânia Lúcia Também botou um lance Duzentos e quadros É Olha e esse quadro Gente Lembrando vocês Que ele está pintado ao vivo Com muitas Quantas pessoas vendo lá Hoje tem bastante gente Assistindo Em a hora que estava Duzentos e pouco É Então Ele está sendo visto Por muita gente É um quadro Que não tem E não Que não tem assim Ele tem uma história Né Olha esse quadro É pintado ao vivo Numa Com bastante gente vendo Olha A cachoeira está pronta A pessoa criou na hora Nós criamos na hora Vocês viram Com que a cachoeira Está ficando bonita E vocês viram Se eu coloquei Algum azul aqui Gente Não coloquei Não coloquei azul Agora um filetinho De água Saindo lá Tal Porque Porque as pedras Cheia de buraco Gente Sai água Para todo lado Ó Aqui no No whatsapp Que deu um lance De duzentos e cinquenta É É Mas mostra aqui na câmera Porque as vezes não é Tem nada Não É Tá Quando eu mostro Bom Claro né Que a gente vai vender Para que você Para que dê mais Seja lá pelo whatsapp Sei lá que for Tem um Tem um que fica escutando O tempo todo No carro Andando para lá Para cá Olha A água Ela cai Nas pedra Então ela faz Ela não desce lisinha Não As vezes ela tem Uns obstáculos Que bonito Que vai ficar isso aqui Puxa vida Agora Eu só vou insinuar Uma coisa aqui Não vou fazer não Vou insinuar Porque isso aqui Vai que vai acontecer Vai refletir Tudo aqui embaixo Ó Só que eu estou com o pincel errado Muito carregado Vai refletir Tudo aqui embaixo Ó E a água vai estar tremulando Ó Só que eu vou só sugerir Agora Não vai ser acabamento Não Então eu vou ter que Descer Refletindo Lembrando aí Para a pessoa Que estão dando lance Que o quadro Não tem como Mandar ele já Ele tem que secar Agora um calorão Desse aqui Que é para ir uma semana Secar Não é vão É Vamos ver Ele tem que secar Porque é pintura a óleo Então Mas tem muita gente Que já comprou Que já recebeu E conforme secou Acho que vai mandando Só os que estão molhados Aqui não É né Acho que Todo mundo mesmo Já recebeu É Já foi Todo mundo Tem gente que não recebeu Mas estávamos na estrada É Ó Ela gostou Pintar paisagem O que eu mais gosto Pintar gente É paisagem Eu pinto Tudo quanto é coisa Não é porque eu Que eu gosto Pintar tudo quanto é coisa É porque eu dou aula De pintura Cada um quer pintar Uma coisa O povo lá Chega lá Puxa vida Eu quero pintar isso Quero pintar aquilo Então eu vou Pintando tudo quanto é coisa Mas o que eu gosto Mesmo de fazer É paisagem E o retrato Eu sei fazer o retrato Por quê? Porque eu As pessoas chegam Para mim Que é o retrato Me encomendam o retrato A gente às vezes Está precisando de dinheiro A gente vai Vamos lá Vamos fazer um retrato Eu não vou continuar Mais não Deixar assim Uma pessoa Que quer que o Zé Pinte o cachorrinho dela Achei linda a foto Porque o pai ainda vai fazer uma live De cachorrinho aí Ah é Ela já encomendou o quadro? Já acho que vai ser sábado É porque terça-feira agora Vamos continuar essa aqui Olha gente Eu só vou fazer uma coisa aqui Antes de não encerrar Eu vou colocar um escuro aqui Para a gente já visualizar Esse tronco aqui na frente Para a gente já ter uma Para vocês irem dormir Que é uma sensação mais boa Janete Quero entender Porque a parte da água Não tem tinta Aqui Que parte da água aqui? Aham Não tem sim É que eu esqueci De colocar tinta aqui Porque aqui vai refletir Aquele branco lá Então eu deixei o espaço aqui Vai ter tinta assim Janete? Por enquanto Ainda não tem Minha mãe Vai ter A Solange Quer saber se você já terminou O quadro Do teu pai Terminou Mas ele vai colocar A mãe dele E o pai dele aí É Eu estou esperando Secar Porque eu quero fazer Isso bem sequinho Porque eu vou fazer O meu pai Lá Minha mãe Então eu quero A fisionomia deles Eu quero fazer Então eu quero apoiar Minha mão na tela Bem Para me fazer Com todo o cuidado Do mundo Paulo Nunes está falando Que gosta de todos os temas Mas foi a paisagem Que me fez Querer aprender a pintar Que legal Mas é gostoso Não é tipo Brincar de desenhar É É uma sensação Muito gostosa Pintar Paisagem Eu vou colocar Tinta aqui Para um povo Aquele efeito Lá atrás Do mato Distante Com negrina Está perfeito Já vou deixar Um pouquinho De tinta aqui Para que não Fique Estranhando Para que não Fique estranhando Então Já vendeu O quadro O último lance Foi de 250 Aqui no meu celular A hora que eu parar Aqui O último lance É que vai valer E aí semana que vem A gente já não vai ter O leilãozinho Porque já vai estar vendido Vamos acabar o leilãozinho Aqui agora Eu prometo Que vai ficar muito lindo Vai ficar bonito Vou mexer de tinta Aqui também Porque o povo Estão querendo saber Por que Que não tem tinta Em alguns lugares Vai ter tinta Todos os lugares Só que é uma base Que eu vou colocar agora Não é a tinta Não é o acabamento Não Eu quero que a tela Esteja com tinta Todinha E na Na Semana que vem Na terça-feira Já esteja meio seco Para a gente poder Fazer os acabamentos Só de fazer Essa insinuação Aqui Já deu aquela sensação De água Mas só que Isso aí É só o começo Eu vou trabalhar Muito nessa água Olha só É tão gostoso Pintar paisagem Que se eu relaxar A mão Faz assim Vai lá na tinta Pinta sozinho Tanto que O que você está querendo Pedra Podemos fazer detalhes Nas pedras Nós não vamos fechar o lance Hoje Vai continuar Até Será? Vai continuar Vai continuar Na próxima live Mas será que o povo quer assim? Sim Será que pode fazer isso? Já está Cinquenta e cinco Até a hora De terminar a obra Vai continuar Vamos fazer um lance Bem chique Com esse Bom mas Isso não é encerrar o lance Hoje mesmo Já Já vendei Deu teu martelo Não Hoje não Eu acho que tinha que ser hoje A Márcia colocou Duzentos e cinquenta Tá Eu não sei Mas olha Eu prometo O Antônio José Botou duzentos e cinquenta e cinco Provavelmente Não está dizendo Por que você não bate O Antônio Vende pra ele? Quero mandar um beijo Especial Pra minha sobrinha Que eu amo muito Silviane Martins Que acabou de entrar aqui Beijos Meu amor Queria te dar um abraço Você está precisando Do meu abraço Quando eu for aí Vai ter abraço Tá Eu vou procurar vocês Onde vocês estiverem Você e Valdiane Elas perderam a mãe É Tadinha Gente Então nós vamos parar A live aqui E esse quadro Vai ser Bom Apesar que o quadro Não está pronto Então Sei lá Eu acho que Podemos Parar o lance Mais alto De quem Até agora Não nós vamos continuar Com o lance Até o próximo Até o próximo Até o próximo Até terça-feira Tá bom Tá aberto ainda Quem quiser Pode fazer no lance E a gente vai A Márcia Já colocou 260 Olha E eu vou fazer Bem caprichado Porque nós vamos fazer Em duas lives Em duas lives Já começou a alergia Só acho que está parando Olha É que é assim Eu descobri o que é da alergia Eu passo o dedo No nariz Pode esperar Silviane E também Você vai vir aqui Passar uns dias Comigo Tá Então gente É isso aí Vamos fazer Nossa brincadeira Nós estamos toda terça-feira Aqui Todo sábado Aqui Com o Zé pintando Paisagem Várias coisas E a minha live É toda quarta-feira Quarta-feira Eu mando um aviso Pra ti me assistir Tá Beijo Te amo Vai ficar bem bonito Vai Então gente A Caxinha do Mistério Pra quem está aí agora Tem gente nova aí Não é Val Tem Tem gente aí Que não conhece ainda O sistema da Caxinha do Mistério Tá até sujitindo Fazer a minha Caxinha Não tanto pegar Com a mão sujitindo Então O quadro Ainda vai continuar Terça-feira Prometo que vai ser Um quadro Com muito São José Tá dizendo Professor São essas mulheres Que mandam Pois é Você viu Sabe o que ela manda de mim Ó Eu vou terminar Terça-feira Vai ficar lindo O quadro E Pra quem não conhece A brincadeira da Caxinha do Mistério É o seguinte É A regra é assim Vai ter que adivinhar O que tem Quem ganha Quem adivinhar O que tem aqui dentro Ganha Só que é o seguinte Vai ter Tem um tempo Porque senão Se não a pessoa reclama Depois Eu ganhei Eu ia falar isso Se já encerrou Se ok Então tem um tempo Cinco minutos Vou dar E também Pode acontecer De duas pessoas Falar a mesma coisa Mas vai valer A primeira resposta Que tiver A primeira pessoa Que falar Vai valer E aí Olha A regia começou E aí gente Ela vai escrever lá Valendo A hora que ela escrever Valendo Daí vocês podem falar Pode falar E nós também Não conseguimos ver Todo Porque o chat Dei corre Que nem louco Nós não damos conta de ler Então vocês O povo Vão ajudar nós A policiar Isso aí Pra ver Quem ganhou mesmo Então não adianta Falar que ganhou Quem não ganhou O povo